Olá Felizólogos, tá no ar o programa mais feliz desse Brasil, seja feliz logo aqui com a gente no Felizólogos e a gente já começa o programa, eu Rocinho Macedo pedindo para que você siga a gente no nosso canal aqui Tonho dos Coros no Youtube, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante para que a gente possa crescer aqui no Youtube, também se inscreva no nosso canal Felizólogos porque logo logo no canal Felizólogos tudo vai ser transferido para lá enquanto a gente ainda está crescendo aqui no canal do Tonho dos Coros, a gente pede para que você se inscreva no Tonho dos Coros e também no Felizólogos, tá certo? E a gente vai começar esse papo chamando o meu colega de trabalho parece até Silvio Santos, ele, Fábio Flores, tudo bem meu irmão? Maravilha Rocinho Macedo, maravilha pessoas que estão nos assistindo em todos os lugares do Baraná Seguinte, hoje a gente furou a Rede Globo, hein? Furamos a Rede Globo, a gente conseguiu uma exclusiva com ele, que até outro dia estava no Big Brother Arthur Piccolo de Conduru Saúde, Paulo! Verdade! Arthur Piccolo de Conduru De Conduru com o mundo Bota a foto do lado dele Bota a foto do lado dele Você é mais bonito do que Arthur Piccolo de Conduru Mas eu pegaria melhor a Carla do que ele Ele pegou meio mal, ele foi ruim Foi ruim a parada ali Mas no Gil ele pegou com força Hã? No Gil ele pegou com força Pegou com força no Gil, ficou feio pra Conduru a história dele com a Carla Ficou feio, vou te falar Não vai apresentar direito, cara A gente vai bater um papo hoje com o ator, diretor Esse cara que é professor de teatro Um cara que é fenomenal e que se tornou meu amigo particular E a gente, claro que fez o convite pra que ele viesse bater esse papo aqui com a gente Ele, Carlos Veranay! Epa! Vai ter polêmica da Globo aí, irmão! Prazer, meu irmão, tá aqui no teu programa, no Felizólogos Ó, sucesso, sucesso, sucesso Mil sucessos aí pra vocês Cara, vamos começar logo falando de Globo Porque você trabalhou na Globo há quanto tempo? Ah, eu fiz ali algumas obras abertas Eu tive um contrato só Que foi a época da favorita Que eu fiquei pra fazer a novela Mas na verdade eu só fui pago E depois escolheram outro ator Porque o diretor não queria Quem foi que entrou no seu lugar? Foi o Tiago Rodrigues Que ele tinha vindo de um sucesso de malhação Fazendo com o Fernanda Vasconcelos Tiago Rodrigues é aquele que... Nós no Morro? Não, Tiago Martins Tiago Rodrigues é um que também já deu uma assumida Foi pra Record Não é aquele cara que bateu na menina? Que era marido de uma menina do esporte da Globo? Exatamente! Eles batiam um no outro É, tinha uma confusão Ela é meia brabona também Nossa, ela jogava ali dentro do Rio Do Leblon ali O cara sabe de tudo Ok, ok Cris Dias Cris Dias E eu sou noveleiro Eu sou noveleiro Conheço todas essas paradas Quando você falou eu lembrei logo É, Cris Dias A Cris Dias Ela é brava Ela tem cara de brava pra caramba E ele batia nela Ela batia nele Era uma doideira aquele negócio ali A gente tava falando antes aqui da Maria da Penha Mas era o contrário Ela que dava porrada nele ali E eles separaram por conta de uma onda dessa Depois de ida e volta Separaram Então quer dizer que ele tomou o teu lugar na favorita Tomou Mas a macumba funciona, né? Olha o que aconteceu com a vida dele depois Exatamente Com um bom tambor O João Emanuel Carneiro Ele queria duas caras novas na favorita E era o Fabrício Boliveira Que era um negro E eu ia fazer o quarteto ali com o Cauã Raymond Mariana Chimenez Débora Seco e eu E aí ele vinha de um sucesso grande da Malhação O casalzinho ali da Malhação Ele, Fernando Vasconcelos Quando eu vi O diretor tirou Ele Porque assim Tem essa briga do diretor com o autor Porque o autor que é um ator E o diretor que é outro Tem essa briga aí do diretor com o autor E quando eu vi, cara Eu tava ganhando Ganhei um ano inteiro Sem estar na novela E chorando Olhando a novela todo dia E te falar uma coisa Que você Antes de você chegar A ser cotado Pra virar um personagem De destaque Dentro dessa novela O que você tinha feito Assim de Tinha feito teatro Eu sou formado pela Cal Pela Unirio Você é carioca? Sou carioca E os diretores vão muito no teatro Pra ver E eu tava fazendo um personagem Muito próximo do que era a novela Era exatamente esse quarteto aí Que eu ia ter Um caso com a Débora Seco E com a Mariana Chimenez Ô trabalho difícil Ô difícil Nossa Mas aquilo ali mudaria a minha vida Cara E aí eu fiquei ganhando Eu fiquei ganhando Assim Mas a vida vai tomando outros rumos também Eu tô feliz com a que eu tenho Cara Mas assim Tem tudo pra mudar a vida Pegar um personagem desse Mas por exemplo Tem uns caras assim Que porra Viraram os galões Os galões Galões Os galanças Da época Vocês são galões não E depois Sumiram assim Por exemplo Eu esqueci o nome de um cara Que depois ele virou Fez algumas novelas Coronelzinho É esse mesmo É esse mesmo É o Leonardo Vieira Leonardo Vieira Rapaz Ele lembra até você bastante É um cara que Ele apareceu naquele momento Um boom Foi um boom Ele e Tiago Lacerda Foram os maiores bons Sim Eu ia colocar ele Na qualidade do Tiago Lacerda Assim Em proporção De 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 ser muito rápido De receber cartas Publicidade Essa coisa toda E com a mesma velocidade Que surgiu Sumiu É É bom falar dele Porque na verdade O Léo Vieira A questão dele Foi porque ele Ia muito a boates gays E a Globo Tinha essa máxima De que você não poderia Dizer que era gay Hoje ficou muito aberto A menina da novela das sete Já está casada Com outra E está tudo certo A Fernanda Gentil Que é a nossa colega Que apresenta também Enfim Está tudo certo Mas antes Eu não podia dizer que era gay Então eu lia para as boates O nego tirava foto Mandava para a Globo Já começou a receber menos cartas Já fodeu a vida dele Mas você acha que no imaginário Da dona de casa Que assiste novela Ela consegue dissociar Que o personagem É hétero E o ator É gay Porque existe uma projeção Ela quer se apaixonar Pelo galã da novela Sim Você acha que nesse sentido Já tem uma dissociação Agora eu acho que sim Apesar da gente achar Que a gente está no sudeste Não sei no Acre Agora eu acho que tem Essa dissociação De que o personagem É o personagem Mas antes você acha Você acha que não tinha Antes eu acho que não tinha E começava a sair na mídia Que o fulano era gay Tanto que isso dava uma notinha Léo Dias dava Diz Ah o fulano da novela Tal Foi visto na boate Le Boy Pronto Já caía por terra A quantidade de números De cartas que ele recebia Cara muito doido Isso na realidade Era um preconceito Até do próprio Léo Dias Que é homossexual também E aí de repente Léo Dias é gay? Não Fábio Sou eu Sou eu Descobri o Brasil Então cara É um negócio muito louco Ele estava trabalhando contra Mas ele queria likes Homossexualidade dele Porque para ele não importa Ele está destruindo A vida de um cara Que por estar ali Batalhando pela vida Ele sabia que ele Fazendo aquilo Estava prejudicando alguém Que era homossexual Tanto quanto ele E que de repente O cara não podia mostrar isso Porque o preconceito Dentro da Globo Era grande Exatamente E aí fazia Dava notícia E prejudicava o cara Exatamente Mas ele fazia Porque na época Ele queria dar likes Que não era likes Na época ele queria ser lido Ele queria que a coluna dele Fosse lida Tanto que ele chegou Onde ele chegou E assim descobrindo Esses podres Essas coisas Mas ele caiu Derrubou muitas Muitas carreiras No caso do Leonardo Vieira Eu tenho que falar aqui Porque eu sei da história Quem derrubou o Léo Vieira Na Globo Foi o Miguel Falabella Miguel Falabella Foi Existia um quarteto ali De dois casais Pronto Começou É isso que a gente gosta É disso que o Brasil gosta Existia um quarteto ali Que era O Léo era namorado De um outro ator E o Miguel era namorado De um outro ator E saiu os quatro juntos O Léo e o namorado Do Miguel Ficaram juntos E o Miguel puto Da vida Falou Não quero mais Esse cara aqui dentro E assim O Miguel Com um contrato De roteirista De autor E de ator Conseguiu fazer Com que a Globo Desistisse do Léo Então a decadência Do Léo Foi muito por aí Saiu a veja Dizendo a loura má Do Miguel Falabella Caramba Existe uma veja Mas O cara que botou Chifre no Miguel Falabella O Ronaldo O Ronaldo Ele é o Tiririca Dos atores O Ronaldo Que jogou muito tempo No Corinto Foi goleiro Inclusive O Ronaldo Você sabe que Tiririca Tentou cantar Mulher de um amigo nosso Do Pedro Manso É um dos vídeos Da gente Que mais viralizou Na internet Porque o Pedro Contou isso pra gente É que era uma história Interna também Que a gente sabia No meio do humor E o Pedro abriu Aqui no podcast E a coisa voou E como eu Você entrega os amigos Mesmo Mas eu acho que Vale a pena Entregar Falar Pra as pessoas Saberem Que o mesmo problema Que tem Na sua esquina Na sua rua Aquela vizinha Na sua casa Aquelas pessoas Que falam mal Existe na vida artística Tem que usar artística A vida artística Não é esse glamour Que as pessoas imaginam Que só aparece Na tela da TV Ou da internet Não Tem os perrengues Tem as coisas ruins Eu conheço muitos atores Inclusive Eu queria entrar Nesse papo agora com você Só um Nessa pegada Que ele falou ali O que me chamou Muita atenção Nessa tua fala Do Leonardo Vieira E do Falabella É que geralmente Um diretor Ele consegue derrubar Um ator Do seu Esteio de novelas Cada um tem um time Para as suas novelas Tipo assim Você não faz Minhas novelas mais Mas o João Emanuel Emanuel Carneiro Podia pegar O Valsinho Carrasco Podia pegar Glória Pérez Podia pegar Ele conseguiu Varrer de dentro Da Globo Então né Tanto que o Miguel E o Wolf Uma época brigaram E o Wolf De sacanagem Trouxe o Léo De volta para a Globo Para fazer aquela Senhora do Destino E aí ele fez Depois de muito tempo Fora da Globo Ele fez Senhora do Destino Depois voltou Para a Record de novo Na verdade ele não está sumido Ele está na Record Ele virou estrela da Record Mas está na Record Está sumido Ele podia ter pintado Um contratinho aí Com a Record Mas aí agora Eu quero estar na Fazenda Fala que eu discuto Está aí para isso mesmo Mas agora Para a gente Desmistificar Essa onda Que ator Artista De um modo geral Ganha muito E vive naquela Vida de glamour É interessante Você que viveu Dentro desse meio Principalmente No Rio de Janeiro Que era o boom Do negócio Dos atores Dos artistas De televisão Os perrengues E o baixo salário Que a Globo Principalmente Pagava para os atores Para poder fazer novelas Enfim Era muito pouco Tinha ator Que não tinha Nenhuma moto Para andar Andava de ônibus E com vergonha Das pessoas reconhecerem Eles dentro dos ônibus É ou não é? É O Carmo Dallavec É mesmo Quando ele começou Ele começou Engraçadinho Ele fazia cal Comigo E ele foi buscado Vamos esclarecer Cal Que de repente O pessoal Vamos falar Aquele cal De pintar rua Carmo Dallavec Não, cal Cal Ah, cal É casa das artes Laranjeiras É uma escola É um teatro Famosíssimo Então, a galera Que não sabe Ele fazia cal Comigo O cara estava lá Na obra Bom, bom esclarecer Não, porque a época Que o Carmo Foi puxado Da cal Pelo Jorge Fernando Foi assim Todo mundo da cal Queria entrar na cal Pô, o cara foi escolhido Foi pego lá Na Jorge Fernando Para fazer Engraçadinha Mas é muito de perfil Também Porque ele tinha A altura mais alta Que a Cláudia Raia Que ia fazer A engraçadinha E o filho da engraçadinha É um conto De Nelson Rodrigues E você sabe Que as famílias De Nelson Rodrigues São todas doidas Os filhos de Nelson Rodrigues Se pegam Pegam mãe Pegam cunhada Ah, tem isso, é? Tem As histórias de Nelson São isso É o cunhado com cunhada Como que as famílias Assim Os segredos de família Toda família Tem alguma historinha Meio mal contada Exatamente Mas que fica ali Dentro da família E que ninguém comenta Isso é Nelson E Nelson Rodrigues Pega essa história Assim e mostra Para todo mundo E mostra Caramba Aquela minha prima Que eu fazia Aquele negócio aí Está acontecendo Exatamente Então voltando ao Carmo O Carmo pegava ônibus Cara No início Porque quando ele voltou Com a bola toda Ele pegava ônibus E ele morava em Ipanema De Ipanema Ele ia para o Jaque Ou seja E aí ele era Não ônibus Como é que você pega ônibus Você é rico Não sei o que Tem uma história Da Lucélia Santos também Que a Lucélia Santos Depois de ter feito Muito sucesso A Globo também abandonou ela Por uma questão de De política E na gente Eu não sei exatamente Qual foi E ela fez sucesso Brasil e China China ela é rainha Você entra na casa de Lucélia Eu era amigo de Lucélia Eu só não fiquei mais Por causa dela Viajar muito Mas você entra na casa Tudo de China A casa toda inteira É com aquelas louças Das chinesas E tal Voltando ao início Na casa da gente também Só tem coisa chinesa Tudo é da China Hoje em dia Rapaz Eu estou sorrindo Na China Hoje em dia O coronavírus Aqui Meu celular é chinês Tudo é chinês Exatamente E aí essa história De que ganha dinheiro Não é nada disso A gente ganha merreca O que é merreca Para você dizer Começar na malhação O salário é 2 mil reais Se você tem um bom assessor Ele vai ali E tenta fazer O seu salário virar diário E aí você ganha 900 reais por dia Você consegue tirar Mais do que 2 mil por mês Por exemplo A minha diária Na Globo Era 900 a 1.100 reais Por dia Se eu fosse um chamado Para fazer um Porque o teu assessor Era mais ou menos assim Como o empresário de Pará Jogador do Santos Que jogou no Flamengo No Grêmio Joga ruim pra caramba Mas o assessor dele Era tão bom Que botou ele Nos melhores times do Brasil Exatamente Porque o meu personagem Que eu fiz na malhação Era muito pequenininho Foi na segunda Então era bem pequeno E eu falei Bom, não vou gravar Todos os dias Então se eu ficar recebendo 2 mil reais por mês Vai ser muito pouco Então tenta aí Uma diária de 900 Então eu gravava 3 vezes E eu já passei o meu mês Mas tem um lance também Que é o seguinte O salário pode ser baixo A repercussão A visibilidade Por exemplo Você pegar um baile de debutantes Pra fazer Galera de malhação Faz um baile de debutantes Num baile de debutantes Você ganha mais 2 mil Exatamente E era nisso que a galera ganhava Não foi minha época Porque eu não fui galã De nenhuma novela E aí eu não fazia Baile de debutantes Mas a galera que era O Thiago Rodrigues Por exemplo Fez muita Neila Torraca Fazia baile de debutantes Não é tão galã Você fala que Neila Torraca era um galã Também é foda Mas não era nem por isso É que eu não cheguei Ao patamar de protagonista De novela nenhuma Ia sem a favorita Mas imagina uma menina De 15 anos Dançando a valsa dos 15 anos Com Neila Torraca Pô cara Com todo respeito A obra dele O ator que é maravilhoso Mas ele não é o sonho De desejo De uma mulher Não Com certeza Ele ia Eu acho que ele ia assustar A galera Porque é bicho Não dá não E ele fala no mesmo tom Tudo Sim O Neila é uma É uma caricatura dele mesmo Exato Muito bem definido Uma das coisas que O teatro então Foi realmente o teu Caminho mais próspero No teu trabalho Foi Foi Agora antes de você falar Do teatro Eu queria que você falasse Da Cal mesmo Quando você fez O curso lá da Cal Uma turma antes Da sua Saíram pessoas Como o Fábio Pochá Como o Paulo Gustavo Sim E o Magelo O Marcos Magela Atores que Bombaram aí O Paulo Gustavo Que infelizmente se foi E você virou amigo Desses caras também Você chegou a fazer peças Um junto deles Não peças não Mas eu cheguei a conhecer Todos eles Paulo eu sempre encontrava Nas estreias Na própria Cal Eu estava já me formando E eles estavam entrando O Fábio Pochá Quem era o Paulo Na Cal Ele era um bichinho Fora do mato Porque a Cal Ela tem uma coisa De começar com Shakespeare Vai pra Nelson Rodrigues E tal E os comediantes Na Cal Eles ficam fora Do ambiente deles Ele se sobressai De outra forma Porque a Cal Ela é uma Ela jamais vai fazer algo Como Comédia Na Na formação dela Entendeu Então todo mundo Que entra ali Não foi só eles não Tem Cristiana Pompeu Tem Mariana Santos Toda essa galera Que fez Tem uma Gela Tem a Samantha Schmuth Toda essa galera Ficava um pouquinho Peixe fora d'água Mas queria se formar na Cal Porque a Cal É o boom do momento Quer ser ator Vai entrar na Cal E eles já estavam entrando E eu já estava me formando Eu me formei com o Gerald Thomas São O Gerald Thomas? É Que é um cara Você fez alguma peça com ele? Fiz A minha peça de formatura Foi com o Gerald Thomas Que louco Grau o nome da peça Louco de pedra Dava tapa na cara das meninas Leibar eu da pé Ele tirou três meninas Da peça Porque as meninas Não chegavam E ele dava Sai daqui O maluca E dava tapa na cara delas E elas ficaram Para a próxima montagem O cara é muito maluco Aquele cara O cara é muito louco E a época era casado Com o Fernando Torres Que também não é muito certo Eu não sei Mas é inteligente Pelo menos Saiu fora logo Mas é isso Quantos anos é o curso da Cal Dois anos e meio É um preparatório Hoje a Cal é faculdade É muito caro Tipo quanto? R$1.500 hoje Cara, é uma faculdade É Hoje é R$1.500 Mas agora ela é uma faculdade Ela saiu de Laranjeiras Por isso que é Casa das Artes Laranjeiras Que é no morro que tem Laranjeiras E ela agora tem a faculdade Se eu quisesse fazer a faculdade Se eu não tivesse a Unirio Se eu não tivesse um terceiro grau De interpretação e direção teatral Que eu fiz na Unirio Eu faria um ano e meio Para me formar na Cal Agora como terceiro grau Mas a Cal é técnica Ela não é um curso Ela profissionaliza Mas ela não é uma faculdade É um curso profissionalizante Mas é assim Eu me lembro que eu vi A Arlete Salles Estava em casa vendo Faustão E vi a Arlete Salles comentando Você quer ser ator? Vai para Cal Acabou meu segundo grau Eu fui fazer engenharia química Não tinha nada a ver comigo Só porque eu me dava bem No H2 lá No H2 e tal Eu fui fazer engenharia Passei para UF Que era em Niterói Eu falei Eu não vou para Niterói Eu vou para Cal E aí fui para Cal E ali eu decidi Que eu queria ser mesmo Minha família tinha grana? Minha família não Era de classe média Mas dava para pagar Meu pai dava para pagar Assim Não sei se ele dava para pagar Mas ele pagava Eu achei estranho Essa parada aí Aí depois você mesmo Resolveu escrever peças Dirigir e tal E tem uma peça sua Que se eu botar o teu nome Aqui no Google Só isso A primeira coisa que tem É uma polêmica Assim fenomenal De uma peça Que foi escrita para você Roteirizada para você Você era o protagonista E entre os atores principais Estava Otami Otami Gret Vamos chamar de Otami E a esposa do Otami Que é a esposa dele Até hoje Que é a esposa É a esposa E aí gerou um ciúme Gerou uma parada Porque você tinha A cena de beijo Que você beijaria A Andressa Que era a esposa dele E aí ele Como é que é? Me conta essa história aí Porque foi a primeira polêmica Que a gente viu no Google Botou Carlos Veranay No Google Só dá isso Rapaz Eu ralo para isso Ficar lá embaixo Mas não adianta Sempre sobe Agora vai aumentar Eu ralo Vazulnudes Que aí vira a primeira notícia Eu já fiz tanta coisa Depois disso É, tira a roupa aí agora Pronto Tira a roupa aí agora Que a gente já posta isso aí Ou então um processo agora Para voltar essa história toda Porque eu ralo, bicho Mas assim Por mais que eu jogue lá Carlos Veranay Só aparece isso E isso foi o seguinte Eu tinha uma peça Ele me ligou um dia Falou Não entrei na novela Da Glória Pérez E eu tinha uma peça De uma relação a três Tipo Lua de Fel Vocês viram o filme Lua de Fel De uma relação a três E aí quando ele me falou Eu falei Porra bacana Eu vou transformar essa peça Em uma peça trans Só que eu não tinha muito conhecimento Do assunto De trans homem Trans mulher Trans sexualidade E aí eu fui Botei esse tema Um pouquinho lá no fundo Mas sem entrar muito no assunto Ao longo da novela Eu fui escrevendo E aí eu fui vendo Aquela coisa de me olhar No espelho e tal E aí eu fui e falei Tami, eu tenho uma peça aqui Vamos transformar ela Para uma peça trans sexual Que é o que você quer fazer Não Carlos Eu não quero fazer um trans sexual Porque eu já sou um trans sexual Sou um trans homem na vida E aí sobrou para eu fazer o trans E aí como esconder a parada ali Porque um trans homem Ele tem periquita E aí você tem um Eu tenho um pênis aqui E aí como esconder aquela parada ali E aí eu escrevi a peça A peça já tinha essas cenas De nudez Porque a lua de fé Ela é bem sexual E aí eu deixei as cenas de nudez E aproveitei o corpão da Andressa Falei, por que não botar essa mulher nua Botar para a juro Da Ibope Da Público Por que não botar essa mulher nua Eu já tinha ficado no teatro Umas quatro vezes Para mim também aquilo ali era fácil Eu sei que Putz Então vamos ver se ela topa E ela topou Só uma curiosidade nesse ponto Você vai avançar Mas é porque Quando bota no nudez Na televisão Na novela No filme Você Dependendo do ângulo Você consegue esconder um Um pouquinho Um peitinho aqui Aqui você esconde uma rola Você faz isso tudo Mas no teatro A luz Os caras estão aqui Meu amigo Eles vão virar assim Eles vão ver tudo Mas é luz É luz Dá para esconder Na luz sim Você dá para Camuflar Ela pediu uma luz baixa Logicamente igual em novela No novela você Aqui tem uma galera aqui Que é a sua equipe A equipe de vocês Mas na novela fica O mínimo possível de equipe Quando você tem uma cena Nessa de nudez No teatro é a mesma coisa Você não ensaia nu Você só ensaia nu No ensaio geral Ah no ensaio geral E aí depois é palco É a galera Aí no ensaio geral Você ensaia nu E é onde você marca a luz E a luz você dá uma Escondida ali Tem uma coisa Também tinha uma coisa De agarrar E aí o seio dela Ficava muito aqui em mim E aí não dava Para pegar E aí eu pedi Para ser nu Mas aí em cima da hora Ela desistiu E ela colocou Uma lingerie Embaixo Então como eu vi Que ela não queria Ela não era uma atriz profissional Ela estava fazendo Bofumai Como eu vi que ela não queria Fazer a cena de nudez Embaixo total Eu falei Tá bom Faz com calcinha E eu pedi Para a iluminadora Só iluminar a parte de cima E aí parecia que ela estava nua Entendeu E aí foi isso A fofoca foi essa A início Como a gente tinha cena de nudez O TV Fama foi lá E perguntou Se eu estava tendo um caso com ela A pegada era forte Na cena Na cena Era forte Ela beijava de verdade Era forte Você chegava a armar Não Não cara Ali não Nem ali A cena não chega Não chega Não chega Não é muita tensão Ali Você sabe A Maria A Barraca lá Eu já trabalhei com isso Eu fiz dois filmes Na Brasileirinha Com o Alexandre Frota Ele era a mulher Do Alexandre Frota Aquele filme A boneca Então era eu Rapaz Você está entregando Aqui Alexandre fez Brasileirinha Cara Eu fico vendo Eu já fui em peças De teatro Que tinha cenas de nudez E o mais louco Eu fico imaginando Assim Porque Quando eu apresentava Comecei a fazer stand-up Quando começou essa onda de stand-up Eu fazia show Só de Tonho Só de Tonho dos Coros E quando começou A onda de stand-up Eu tive que fazer Uma parte do show De Rocine E depois botar o Tonho E gerava ciúme Pra caramba Dos maridos Que iam com as mulheres No show Porque as mulheres ficavam Ele é diferente Não é que eu sou bonito Mas é que O Tonho é muito mais feio Do que eu É no contraste No contraste E aparecia um galã E aí meu irmão Tinha aquela parada assim Muito doida Que no final O cara não ia A mulher ia tirar foto Sozinha comigo O cara não queria tirar foto Comigo E quando eu ia na mesa E era ali que estava o risco Se ele fosse lá Ele fiscalizava mais Pra autografar um CD Alguma coisa Não vem mais não Que minha mulher ficou dizendo Que isso é bonito Que não sei o que E tal Aí eu fico imaginando Uma cena de nudez No teatro O cara vai lá com a mulher E de repente o ator Que eu não sei se é o seu caso O cara está lá Com uma manjuba Desse tamanho A bicha ainda tem uma curva assim Você imagina a confusão O cara olha assim A mulher Porra Atua desse tamanhinho Imagina Isso aconteceu Isso aconteceu Uma vez eu fui tirar Eu estava no SESC Copacabana Pra quem é do Rio sabe O que SESC Copacabana É uma arena E aí o diretor me botou Não tem como esconder Numa arena Não o diretor me botou aqui Pra tirar a roupa aqui Na cara da velha SESC Copacabana Que só dá velho Só dá terceira idade Vamos ser educados com ele Só dá terceira idade E quando ele sentava ali Na primeira e segunda Quando eu tirava a roupa Ele fazia assim E saia E subia Eu falei Estou diminuindo a plateia Estou falando Me botou ali Com essa marca De ficar ali na cara do gol Não foi essa peça da Andressa Era uma peça chamada Ah já esqueci Mas enfim Era no SESC Copacabana E eu tirava a roupa Na frente da velha Toda vez a velha sentava ali Outra velha Eu falei Mas por que Uma produtora aqui Não bota gente jovem ali Tá mas agora Quanto no ano No papo da Tami Aí gerou briga mesmo A gente brigou por outro motivo Na verdade não foi esse Mas a mídia a princípio Achou que era esse Entendeu A gente brigou por dinheiro Eles achavam que teatro Dava dinheiro E não era bem assim Então eu decidi Uma percentagem Para cada um Eu produzi A primeira peça Que a gente fez Foi em Tiradentes E por mais que Eu produzi Eu achei que eu tinha direito De ganhar esse cachê Da primeira peça vendida Que era o de Tiradentes Porque eu tinha injetado dinheiro Eu vendi carro Injetei o dinheiro inicial E aí eu falei Não Esse dinheiro inicial Ninguém vai ter E a percentagem Que eles ganhariam Era só dentro Da bilheteria do teatro Que a gente ia fazer no Rio Não as peças Não as vendidas por fora Ainda mais a primeira Então isso gerou um problema Eles acharam Que eles tinham direito A esse dinheiro E aí surgiu Um assessor político Do Tami Renan O nome dele E veio me cobrar E pedir para que eu assinasse Um contrato Muito a mais Do que era o combinado Entre mim e ele Entre mim e o Tami Minha relação com o Tami Meu Minha Do assessor Era muito legal Minha com o Tami E com a Andressa Eram muito legais Com a Andressa menos Porque eu dirigia mais ela Do que ele E ela ficava com ciúme Por que eu dirigia mais ela? Porque ela estava começando O Volvo Maia Então se ela dizia para mim Que ela era atriz Eu tinha que tirar dela O que ela estava aprendendo No colégio Já o Tami não Eu queria a liberdade Que ele já tinha Do palco Da mãe e tal Faz aí o que você achar Que tem que fazer Novela Ele fez uma novela Muito bem Foi a primeira novela Que teve realmente Um homossexual assim Assumido Não era nem um trans Ele fazia um Pô, Lauro Corona Já estava fazendo Transformação Mas era o homo O papel dele era de homo Não era trans Rapaz, eu não sei Eu não sei Eu acho que era homem Não, ela era homem já Homem Era homem Era homem Era homem Era um menino Era um rapaz Era um menino Ela se transvestia De menina Para fazer um show Para pegar uma equipe mafiosa Exatamente Ah, verdade Aqui nossa assessora Muniquete Que também é noveleira Dando o seu toque E aí na verdade Quando ela se transveste De menina É quando eles pegam A questão do Vamos dar ibope Vamos botar ela de Gretchen E aí botou ela De Tami Gretchen Ele de Tami Gretchen Mas na verdade Ele já não estava Mais Tami Gretchen Então voltando ao assunto Não foi por isso a briga Mas a mídia no início achou Que eu estava tendo um caso Com o Andressa Aí o TV Fama Falou Ele tem uma cena Que ele pega ela Não sei o que Eu falei Mas é certo E eles mesmo falaram Não, isso tem que ser Tem que fazer com verdade E tal Mas aí acabou que deu Nesse rolo todo E aí as polêmicas Que tem aí Se abrir meu nome no Google Tem eu falando mal dele De que ele não sabe Fazer teatro E ele me cobrando dinheiro Você não viveu ali dentro Bem próximo Dos outros O relacionamento ali Deles dois É afetivo Ou é comercial Não, é afetivo É afetivo Eles realmente se gostam Assim, era afetivo Eles tem uma Diferente do que todo mundo pensa A Andressa tinha uns apartamentos Em São Paulo Que as pessoas falam muito isso Que ela está com ele Por causa disso Por causa de dinheiro A gente via Eu e produtores A gente via ela falando Mãe Pegou aluguel de não sei quem Ela tinha uns apartamentos Em São Paulo Então ela tinha o dinheiro dela Ela foi Aniquete Sei lá Ela foi Marcos Mionzete Uma coisa dessas Então ela já vinha Na carreira Porque o Tami Era mais famoso Do que ela Que louco Uma oportunidade De teatro Você criou Essa coisa Dessa ligação Da Louis de Fel Que é um filme Belíssimo Impactante Para todo mundo Que viu Levar para o teatro Essa linguagem Era uma oportunidade De crescimento pessoal Muito grande Porque o teatro Ele liberta muito A quem vai fazer televisão Que passou pela experiência De viver o teatro Viver esse contato direto Com o público Viver a construção De um personagem Porque na televisão Não tem amadurecimento De personagem Não, não dá para construir Você chega lá O personagem está se fazendo ali Você não tem a menor ideia Do que vai ser Então Isso era a minha maior tristeza Porque eu já estava recebendo Um telefone Do Brasil inteiro Querendo a peça Santa Catarina Manaus Todos do Brasil Porque a peça Não só deu polêmica Porque eu botei ele Sem camisa E ele tinha acabado De tirar o seio Ah, eu lembro muito Dessa repercussão disso Isso, aí saiu fotos Na mídia inteira Então a peça Não só deu polêmica Depois da briga Deu polêmica antes Diretor Carlos Veranay Põe Tami sem camisa E de cueca em cena Na verdade eu queria Que ele ficasse nu também Mas ele se opôs a isso Caramba Aí seria muita loucura É, mas bicho Mas era isso Porque se eles são polêmicos A gente vai botar polêmica Também no teatro Então eu queria Porque ele também tinha Será um impacto muito grande Ele do Senegal Imagina Mas aí eu ia ter Como eu, cara Foi difícil Agora eu vou contar Uma historinha pra vocês Como é que eu ia esconder A coisa aqui A situação aqui E aí Isso a gente não ensaiou Chegou lá no dia Da apresentação E band-aid E durex Esparadrapo E nada Silver tape Silver tape E nada E só arrancando Fazendo depilação Ah Bah Eu falei Não, não, não Gente, não vai dar E aí tive que mudar O figurino em cima da hora Pra botar uma calça larga Porque não podia aparecer Balançando Porque na verdade O personagem do trans Homem era eu Então como O Tami tem Ainda a periquita E na verdade Eu teria que ser O ele E ele teria que ser eu Ele fez uma personagem hétero E eu fiz um personagem trans Então Por isso a minha situação Com a Andressa ali Com a personagem da Andressa Que eu já não lembro mais o nome A pessoa é minha Mas eu não lembro o nome Qual era o nome da personagem Mas a gente tinha uma relação Que ela ia se envolvendo Por um filósofo Que era eu E ia se envolvendo Pelo que eu falava E no final Ela já apaixonada Pelo meu personagem Ela descobre Que eu sou um trans Homem Então que eu não tenho Um pênis E tenho uma vagina E isso é descoberto Numa cena de nudez Cara Que impactante É muito doido Cara Eu assisti uma peça Foi a primeira Na Europa Na Espanha Uma peça assim Era de Era quatro gays História bem bacana Engraçada Comédia Legal Mas tinha a cena Do nudez também E depois eu saí Para jantar com os atores E foi muito legal Porque a produtora da peça Era amiga da Estefânia Da minha esposa E a gente saiu Para jantar Foi muito legal Não É muito legal Peças que homem A vida de Paulo Gustavo A já vista de Paulo Gustavo E peças que homem Faz mulher É sempre muito interessante Tem uma peça Que eu não vou lembrar o nome Mas Marcos Mion Léo Brício Quatro Acho que Antônio Não sei Não lembro os dois outros Mas era um sucesso absoluto Em São Paulo E todos eles faziam mulher O público da tua peça Do Tami Rapaz era um público Que eu não Então Uma das questões Que deu a polêmica toda É que quando o UOL me ligou O UOL site Me perguntou assim Por que hoje não teve peça E aí eu fui e falei assim Por que não está dando público Então na verdade O público era muito ruim Eu achei uma coisa do Tami Que ele traria público Para mim E não trouxe Então assim Todo O que a gente ganharia Era nas viagens Porque aí de repente Ele traria um público Em São Paulo Que era a casa dele E no Rio Não teve esse público esperado Então assim Eu acho que o público Era mais seguidores deles Lógico Mas a gente fez Uma festa Antes de começar E eu vou te falar Que a Andressa Tinha muito público também Ela tinha um Fã clube lá Mas era um público gay Era um público hétero Era jovem Era idoso Meia idade Acho que pediam Para tirar foto Com a gente lá fora Era gay Eu acho que era um público Mais LGBTQIA+, né Não sei se vai entrar Mais letra nesse LGBTQIA+, né Mas era Era esse público aí Era mais esse público Pô que loucura, cara Você Você sempre É Quando Buscou O teatro Você sempre Teve essa veia autoral Ou você Era um cara Que se alimentou Dos clássicos Como é que foi? Eu me alimentei Dos clássicos Como eu te falei A cal A gente Não, eu digo assim No teu trabalho Fora da cal Quando você foi Carreira solo Você foi tocar A tua vida As encenações Que você fez Não, eu Do nada Eu comecei a escrever E produzir Isso daí Eu não fiz faculdade Eu não estudei pra isso Do nada Então antes Você já estava nessa praia É Eu comecei a ver O que Não pelo que me chamavam E sim o que eu queria fazer Como por exemplo Eles me chamavam muito Pra ficar nu em cena Eu falava Pô, de repente Eu não preciso disso E aí eu comecei a escrever O que eu queria mostrar Pra eu mesmo fazer Geralmente as peças Que eu escrevo Eu mesmo dirijo Porque eu tenho uma forma Que eu só Eu consigo já visualizar Cenário Figurino Marcas Luz Eu vou muito pela iluminação Também Luz pra mim é fundamental Em teatro Porque na luz Você cria N situações Então assim Eu comecei a escrever Meio que por Por necessidade mesmo Tipo Me chamavam pra fazer O médico O bonito Eu queria fazer Uma coisa feia O ladrão O maconheiro O isso E Pô, não O cara tem cara de rico De italiano Falei, não Vou fazer algo Que é fora de mim Um transexual Por exemplo Jamais eu acho Que me chamariam Pra fazer um transexual E a época que eu fiz A peça Eu me lembro Que tinha a Carolina Ferraz Fazendo no filme Ela também Tinha a Carol Abbas Pra quem não conhece É só jogar no Google Carol Abbas Que é uma trans Mulher Ela é homem E a Roberta Close Ela é homem Virou mulher E a Carolina Ferraz E ela falou a mesma coisa Cara, eu tive que escrever Esse roteiro aqui Pra eu poder fazer Uma trans mulher Porque senão Jamais me daria Uma personagem de trans mulher Por ser Eu, a Carolina Ferraz Fazendo uma trans mulher Então meio isso Foi necessidade E Carolina já tem Uma voz assim Verde De homem Uma voz diferenciada E por acaso Eu vi esses dias À noite Lá pro Corujão O filme que ela fez Agora voltando Pra O assunto Da Rede Globo Que era a maior Foi a maior empregadora De atores Do Rio de Janeiro E do Brasil todo E hoje Infelizmente A Rede Globo Dimitiu aí Acho que Acho que A maior parte Dos atores Que a gente Sempre viu Na televisão E aí Eu queria Te fazer Uma pergunta Miguel Falabella Sobre esses dias Que também foi demitido Também saiu Do Cash Acho que sim E o Miguel Foi um Como o Fábio Falou aqui Por conta De um Caso mal resolvido Ele foi lá E demitiu o cara De um outro núcleo É núcleo da Globo São núcleos E eu te pergunto O seguinte Cara Essa parada Do homossexual De ter Casos homossexuais Ou casos até heterossexuais Dentro da Rede Globo Isso favorecia casamentos Porque eu sei de histórias Por exemplo Como é Mário Lembra aquele Mário Gomes Com a cenoura ou não Aquela história Da cenoura Do Mário Gomes Por exemplo Eu perguntei O Mário Gomes Estava eu O Chaolin e o Mário Gomes No Camarim Na Record No programa do Tom Cavalcante E aí A gente no Camarim E o Chaolin fazia Rocine Tu tem coragem de perguntar? Tu tem coragem de perguntar? Eu disse Claro pô Vou perguntar Eu perguntei Mário é verdade Aquela história da cenoura? Aí o Chaolin disse Rapaz Tu é doido Tu perguntou mesmo Tu é doido mesmo Rocine Porra Aí o Mário disse Calma Eu vou responder É verdade Ele respondeu O cara Ele falou O negócio é o seguinte A Bete Carvalho Bete Carvalho Bete Carvalho Bete Carvalho O coisinha tão bonitinha Foi a Bete que fez A Bete Faria A Bete Faria A Bete Faria A Bete Faria Cenoura também Faria A Bete era Era uma mulher Bonita Naquela época Tal jovem E a Bete Era mulher Do Diretor da Globo Daniel Filho E Teve um caso com o Mário O Mário era o galanzão Da Globo Na época E tiveram um caso E aí o Daniel Filho Soube E como não podia Botar o Mário pra fora Porque o Mário Tava numa novela Arrebentando O que ele fez Foi plantar Na imprensa Que o Mário Foi pego no hospital Com a cenoura Na bunda E não foi verdade Que era cenoura Na beterraba Todo mundo sabe E ele contou Essa história Cara Essa merda Me ferrou Eu passei um ano Ele se separou Da Bete O Daniel E ele passou Um ano e meio Vivendo com a Bete Eles viveram juntos Moraram juntos E tal Um ano e meio Vivendo com a Bete Mas a carreira dele Ele fez isso Por conta Mas como é Essa história A Bete Enfiava a cenoura nele Era isso? Aí o Saiu Ele contou isso Porque eu sei Que a história É verídica Porém ele não Foi parar no hospital Como a história Chegou Não conta Essa história Para a gente Pelo amor Não Eu sei Que a história É verídica Rapaz Eu tinha uma amiga Que ela levava Todo dia na bolsa Na cal Uns pepinos Para o namorado E aí eu falava Eu falava Não Tudo bem Mas ele te come direitinho Come direitinho O problema é que ele gosta do pepino Mas por que pepino E não um brinquedo Era o pepino A parada era o pepino O cara era vegano Vamos respeitar É porque se o pepino Doer Ela fazia enfatia Não é cofrinho Não E aí eu acho Que essa história Do Mário Eu sei de fontes Não por ele Mas que era real Ele gostava Mas não é o fato Do cara ser Ele não confessou Isso para a gente No próprio filme No próprio filme Cidade de Deus Tem um momento Que fala sobre isso Já viu Tem um momento Que a mulher Está lavando a louça E ela fala Com a outra mulher Você não usa banana Com o seu marido não? Ela fala Não, como é que é isso? Então Na hora você pega a banana Mas primeiro tem que deixar Ela mornar Para ela ficar quentinha E vai rapaz Ele vai te comer Que é uma delícia A mulher Cidade de Deus Ela dá esse negócio Eu não lembro dessa cena Porque rapaz A zona erógena do homem É o períneo É ali entre o ânus E o... É a costura É a costura É a costurinha É a costurinha A zona do agrião Rapaz Uma linguadinha ali Me arrepia Até o cabelo Então Você imagina a cenoura Você é linguadinha A cenoura Então A mulher que hoje Sabe fazer isso bem feito Ela segura o ânimo Pronto Verdade Verdade Não é meu amor Não é verdade É Tá assistindo Mas então Essa história do Mário Acho que foi além De que ele foi parar no hospital E tal Mas não foi isso Mas enfim Se ele gosta de cenoura ou não O problema é dele Mas isso deve ter sido maldade Realmente Do Daniel Por estar sendo traído Cara Então isso rola muito Eu entrei nesse assunto Para te perguntar isso Rola muito O diretor O ciúme Você acabou de falar Do Miguel Falabella Então o diretor Ou o cara Diretor do núcleo De cada núcleo Da Rede Globo Eles tem casos Com atrizes Ou com atores E de repente Uma fala Ou um ciúme Ou alguma coisa E expulsa o cara Tira o cara Acaba com a carreira do cara Então isso quer dizer Que às vezes Nem pelo talento Que muita gente Sobe na carreira Mas principalmente Porque é boa de cama Porque é bom de cama Exatamente Essa menina Que está fazendo a Cora Da novela Império Que eu esqueço o nome dela Estava querendo lembrar Rapaz Ela é ótima atriz É a nossa Glenn Close É a nossa Glenn Close Enfim Eu não vou lembrar Mas quem está assistindo aí Ela teve um câncer Isso Eu estou olhando para a cara dela E eu lembro de Dira Dira Paz Que é minha amiga Mas não é Dira Enfim Eu não lembro o nome dela Esqueci mesmo Ela chegou na sala Do Daniel Filho E tirou a roupa Vem cá Eu sou feia Mas eu tenho isso aqui Tem essa máxima De que ela chegou E tirou E ela foi chamada E mostrou talento E está até hoje E fez essa personagem aí Maravilhosa E está até hoje Entendeu Caramba Essa é pesada Rapaz Tem mil histórias Tem histórias Tem histórias do Paulo Otran No teatro Paulo Otran É Tem histórias Que o Paulo Otran De que a Fernanda Montenegro Pegou o Paulo Otran Na coxia Com o Negão Rapaz Tem muita história Ah é Paulo Otran O Paulo Otran gostava Não vou dizer se a pessoa é Sim Ele é assumidamente Era assumidamente O Ítalo eu sei que era assumido O Ítalo Rossi Agora o Paulo Otran Eu não sei se era assumido Mas enfim Eu não julgo se a pessoa é ou não Não Claro É a mesma coisa do Mário Gomes Você gostava da cenoura Porque ele é gay? Não Gostava porque dava prazer O cara botava a cenourinha lá Beleza Eu não queria uma cenoura Um abraço pessoal do Hortifruti Se quiser patrocinar Mandar uma cenoura O Fábio usa aqui Pode patrocinar Cenoura, pepino Beterraba não Vamos fazer um brinde Falar nisso aqui Porque esse papo tá muito bom A gente tá regrado a vinho aqui Rapaz Vinho cotada velho Flow de cotada Dá uma calibrada dele Olha mesmo Fábio tomando vinho Ele não dá não Ele só bota pra ele Esse vinho você encontra Na Ville de Vann A Ville de Vann Entrega em todo o país Vamos fazer o brinde Dos três aqui Vamos fazer a foto Faz a foto aí Faz a foto A foto do brinde aqui Pronto A Moniquete vai fazer a foto? Vai Ela vai fazer a foto Vai fazer, Moniquete? Ela vai fazer a foto lá Olha que legal Isso é um brinde aqui No meio do papo, cara Ela é toda cheia de onda Ela bota a mão Agora que ela botou Esse microfone de Sandy e Júnior Ninguém segura mais Vocês vão ver a Moniquete Daqui a pouco Tá bom, Moniquete Tá bom Beleza, obrigado Falar em nu, né? Ela não tem essa moral Pode fazer igual A mulher lá Da revelação Da novela lá Ah, eu tenho esse aqui Pajô É, ela podia fazer Podia fazer Podia fazer Pra gente bombar O Big Brother Ela podia O Big Brother Bombar A audiência O nosso podcast Ela podia fazer Mostrar os peitão aí Se tivesse 100 likes Você vai fazer É Vamos bombar esse podcast Você começou me apresentando De Arthur de Conduru Rapaz, depois vai ser O Carlos Veranay De Vila Velha É de Vila Velha Você sabe que Vila Velha Volta e meia Pega a gente, né, cara? O Espírito Santo Tá muito bem na fita Lá nos Olheiros Eu tô lá na BBB22 Eu tenho certeza Cara, como que é o jogo Dos Olheiros lá? Você tá ligado? Quem é do Espírito Santo Que tá passando esses nomes? Ah, não sei Tem alguém aqui Que tá passando isso? Eu não sei Mas assim Não, cara O Marcão contou aqui Porque muita gente Se inscreve no Brasil inteiro Eles selecionam De acordo com o vídeo Eu acho Quantos caras Da Amapá Foram pegos? Mas cara São 200 pessoas No hotel Eles pegam 200 pessoas E levam pro Rio Eu participei dos 5 25 Eu fiquei na cadeira elétrica Da Grazi Da Grazi Do Jean Willis Então eu fiquei num hotel Você quase foi deputado Pô, cara Pois é Mas aí eu não faria Numa coisa com ele não E aí eu fui Participei da cadeira elétrica Eram perguntas loucas Assim até Esse exame do ânus Eu não passei não Ah não, é depois É depois É por isso que você não entrou Porque disse que tem que fazer O Marcão contou aqui Que abre tudo E olha se o cara tem prega Se não tem Ele olha tudinho Se não tiver prega Ele sabe que é homossexual Mesmo se o cara escondeu Não é, Fábio? Tu tem prega Tu tem prega ainda Tu tem as pregas Mas se o cara for ativo A prega rainha ainda tá inteira, Fábio? Se o cara for ativo Tem, cara Rapaz, eu vou te contar Uma história dessa Uma vez eu fui no médico Eu tinha prisão de ventre Eu fui no médico Escatologia total Fui no médico Falei, pô, que que é largo assim, cara Desse jeito Aí o médico falou Isso é da pessoa Não interessa Porque eu conheço gente Que dá, 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 dá E continua assim Ah, apertadinho É apertadinho É o pompoarismo, né, cara? Hã? O pompoarismo Pois é, rapaz Você sabe que é o pompoarismo Mas o Rosi Quer dizer que o teu é afalozado, então? É, por causa da prisão de ventre O Rosi Ah, tu peidava muito aí? Não, eu cagava duro E aí eu Como eu era ruim de sair Ah, eu fiquei louco com medo Porque eu peito demais, velho Se eu for afalozado Eu vou ficar Mas o Rosi Mas o Rosi Eu vou usar isso O Rosi O Rosi fez exercícios de pompoarismo Para ficar mais firme Começou com as bolinhas de gude E hoje ele está remessando tudo Coisa linda É, filho da puta Tá certo Eu não te zoar aqui Aí você não reclama É que ele tem a hora de reclamar, né, Vando? Eu não te zoar aqui Não reclama Hoje já está no coco Me deu munição Se ferrou Para aí Não, pode me zoar A vontade Mas o que a gente estava comentando aí Dessa tua jornada aí, cara Você chegou lá na beira então Você quase foi um Big Brother Foi, sim Um Big Brother 5 E aí eu fiz um vídeo E eu tinha muito medo Dos quatro anteriores Deu minha carreira mudar ali Porque ex-Big Brother Não era visto com bons olhos, né Ex-Big Brother Fudeu a sua carreira A Leka, por exemplo Conheci a Leka Do primeiro Big Brother E a Leka Tinha bulimia Lembra dela? Sim A Leka, cara Ela é atriz do caralho Vê se ela conseguiu fazer alguma coisa na Globo Você sabe que ela está boladaça agora, né? Porque vai reprisar o Big Brother 1 No canal Viva Aí ela falou, cara A minha vida já deu um baque Naquela época lá Já me deixou desnorteada Aí passa 20 anos Na hora que a vida Começa a entrar no trilho de novo Aí passa a reprise Sendo que As coisas que a gente falava Na rua No bar E na televisão 20 anos atrás Hoje em dia Não é legal falar O mundo mudou Antigamente 20 anos atrás Tinha a banheira do Gugu Duas horas da tarde Tava uma mulher e um homem Se esfregando E tudo legal Sabe? Hoje em dia A gente olhando isso No corujão Já fica meio Meio estranho, né? É E aí está isso Então Dá um medo mesmo A vida depois do programa Pode ser uma Então, aí eu vi o primeiro E eu vi a Leca E eu já conhecia ela Do meio artístico Ela já era atriz E ela acabou com a carreira ali E depois ela foi substituir Suzy Rego Numa peça do Juca de Oliveira Cara, super difícil Caixa 2 Uma peça super famosa Do Juca E ela substituiu Simplesmente a Suzy Rego Que é uma atriz de teatro Fenomenal Que está aí Recordista das reprises Estou sabendo que ela é hoje Recordista das reprises Das novelas E eu falei com ela Leca E aí Ela Cara, estou fazendo Caixa 2 Mas eu nunca vou fazer Globo Tiazinha, por exemplo Era atriz também Tem gente aí Que não vai conseguir Aí eu tinha medo Quando eu cheguei no 25 Falei Cara, tomara que eu não passe Tomara que eu não passe Cabei não passando Por algum motivo Acho que ela era certinho demais Agora, fala uma coisa para mim Carlos Em algum momento Da tua carreira assim Nessas andanças Pela Globo Você acha que você perdeu Algum papel Por recusar Alguma cantada Alguma coisa assim Que prejudicou a tua carreira Em algum momento Se você não quiser falar o nome Também não tem problema Não vou falar o nome não Se puder falar o CPF Ajuda muito Eu, cara Todos Todos Eu vim da Zona Norte Do Rio de Janeiro E eu tinha na minha cabeça Assim como eu tenho Hoje eu já mudei Hoje eu já relativizaria Não que eu faria Mas eu já Já não mandaria Tomar no cu Entendeu? Como eu mandei Então assim Todos O que você pode imaginar De diretores e autores Me cantaram E Oi Fé Estas me empurravam Ou me empurravam Na parede E já cheguei a cair Numa banheira Por causa De um diretor Famoso E fala Faz que eu tenha Novela tal Para estrear tal dia Se você fizer Eu te dou O personagem tal Eu falei Não vou fazer Então essa coisa Da Zona Norte Da Zona Norte De um marrento Que eu era Eu sou homossexual Eu não tenho problema Em falar Só que cara Não é assim que se chega E eu achava que Pô Eu fui criado Eu sou Se o Arthur é homossexual Ou não Aí polêmica Eu não sei Mas foi criado em Conduru Eu fui criado na Vila da Penha Então Eu tinha essa coisa Do cara marrento Então não é assim Que ia chegar para mim E eu disse não Para todos eles Inclusive a MSN Muitos falavam Na época do MSN Muitos falavam No MSN Ó tem uma novela Para estrear Não vai mesmo Não Não vou E aí eu não queria Quando eu era chamado Para fazer uma participação Ou outra Porque o produtor de elenco Já tinha me chamado E eu já estava dentro da novela Mas se o personagem Se estendesse E fosse alguém Que eu já tivesse recusado O personagem não ia para frente E o autora Ou diretora Nunca? Só homem? Não A diretora Então As produtoras de elenco Que me chamavam Eram mulheres Mas eu digo assim Nunca deu aquela cantada? Diretora? Diretora ou autora? Não Porque sei lá Acho que eles tem o olho clínico Acho que eles já sabiam Que eu era gay Ah tá Agora assim Quando a gente fica Falando disso Hoje em dia A gente vê um monte de polêmica Esses dias até eu vi Um ator E cantor Brasileiro Que é famoso na Argentina Que teve Denúncia de estupro De 2009 Eu acho Alguma coisa 2005 2009 Então Você acha que hoje em dia Com essa Essa leva Da galera saindo Da Globo Vai vir Uma demanda De denúncias De atrizes Ou de atores Que se sentiram Que foram estuprados Não Não é bom Nem para um lado Nem para o outro Acho que não vai vir A galera vai continuar Escondendo isso Porque a gente agora Está vendo que tem Você mesmo Não falando os nomes A gente percebe Que sempre teve isso E é muita moeda Essa coisa de assédio Dentro do meio artístico E tem um negócio complicado Rocine Que é o seguinte É muito difícil Para a pessoa Que sofreu Uma violência sexual Se ela se sentiu usada Se ela foi violentada Ou se ela foi subjugada Ali naquela relação É difícil Mas difícil Para ela admitir Para ela mesmo É uma dor Muito grande Então ela saber Daquilo Já é dolorido O suficiente Se ela torna público Toda entrevista Que ela for dar As pessoas vão perguntar Ela vai ter que relembrar Toda aquela história Tira o foco da carreira Tudo que ela fez Vai virar só isso E vai ficar uma dor Interminável Porque não tem cura Não tem cura Você vai mexer Numa ferida Que vai te magoar muito Algumas pessoas Quando estão dentro De um processo de análise Elas são instruídas Até a falar a respeito Porque à medida Que você vai falando Você vai cicatrizando Aquele processo Mas você está dentro De um processo de análise O cara fazer isso No jornalismo O cara fazer isso Num programa De fofoca O cara fazer isso É um negócio Que só machuca Então é um trauma Psicológico Assim dos mais graves E não é só Os diretores da Globo Que aconteceu comigo Não Aconteceu com um cantor famoso E mais ou menos A mesma história Eu estava numa festa Mas esse aí Você pode falar o nome Não Só vou dizer Que ele cantava Uma música do Ayrton Senna E aí Paulinho Não Roupa Nova Não Gente Não Caramba Olha aí a bomba Olha aí a bomba Olha a bomba chegando Gente Não cara É fácil E aí É o Paulinho É o Paulinho Não Ele me empurrou Na parede Numa festa E cara Eu vou pesquisar No Google agora É melhor você falar logo Porque a gente vai descobrir É melhor você falar logo Não Porque eu falei Eu acho que só ele cantou Martim Brundelli Hã? Martim Não Elimar Santos Elimar Santos Rapaz Elimar Santos Te empurrou na parede Assim E falou E falou Vai ficar comigo Porque eu sou poderoso Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo E você ainda não é nada E é assim mesmo E é nesse nível Aí que você respondeu Você vê que não são só os diretores Eu falei Não Eu só vou ficar Se eu quiser Cara E é muito burro isso E até então eu nem era assumido Homossexual não E é muito burro O cara te assediado desse jeito Você vai me pegar Porque você não é nada Eu sou poderoso Que vontade de pegar alguém Eu vou ficar Depois o cara fala Que eu sou nada Eu sou poderoso Você não é nada Rapaz E era num momento assim Muito complicado Quem não tem uma cabeça no lugar A pessoa dá uma pirada Não quero mais isso pra minha vida Vai embora Não quero mais isso Tudo é isso Eu comecei a não ir nas festas Eu comecei a não fazer a social Que era necessário Super necessário Você tem que estar no meio Eu já não me drogava Que era uma questão também Vacilo hein Pois é Vacilo Você agora tocou num ponto Que também eu queria saber Cara Mas é verdade É bom Um cara que a gente tem Essa liberdade de falar Como o Carlos A gente tem que saber o seguinte A onda da droga Também é uma coisa Que favorece muita gente Que entra no meio da droga Que os diretores de núcleo São envolvidos Então se o cara Estiver no meio da droga Por exemplo Na comédia Por exemplo No nosso meio Se o cara não for maconheiro Ele não entra em certos grupos Eu não fumo maconha Por exemplo Eu não entro em certos grupos Porque eu não fumo maconha Eu também não cheiro Também não entro em outros grupos A única droga que eu tenho Que eu bebo na minha vida É o vinho Que eu só bebo Porque Jesus bebia Se ele não beber Se eu também não beber Essa porra não Eu te pergunto isso Cara Isso também exclui E inclui muita gente Sim Nunca nem uma bolinha Assim só pra Não cara Eu vou te falar Droga sintética Pra festa Eu fui descobrir depois E aí eu sempre fui Um globo repórter Eu falava Eu vou experimentar Se essa porra não for bom pra mim Eu não vou fazer Então eu experimentei tudo A maconha Me deu Eu tinha que manter o corpo Porque né Eu tinha Meu corpo Era meu cartão de visita Então a maconha Me dava laria Que eu comia Tudo que estava na geladeira Das pessoas Se eu estivesse numa festa Eu ia na geladeira da mulher E aí eu falei Não vou comer Não vou fumar maconha Fumei uma vez na vida É vando nosso cinegrafista Aqui tá querendo fumar maconha Pra engordar É Já que come muito Eu acho que o fato Tá comendo muito também Eu também acho É o caso de se libertar do crack O pó cara Eu morei debaixo do juramento Do morro do juramento Eu sempre neguei Desde moleque Cheirar pó E aí eu vejo isso No meio artístico Cheirava pó Não aconteceu nada comigo E aí eu fui pro sintético Que é o êxtase Daí eu fui e gostei Só que eu falei Cara Não Eu nunca fiz isso Não vou fazer Então isso Nas festas Era normal Era carreira Era meio que Eu tava nos anos 80 90 né Era na mesa Se você quisesse fazer Você pegava ali E cocaína Nos anos 80 Era caro Era caro pra caramba Tu sabe Tu comprou então Não porque foi quando chegou no Brasil Eu nunca senti nem o cheiro Eu nunca nem vi Eu na década Eu tinha 7 anos Desculpa aí Você já tinha 3 filhos Mas aí quando você fazia isso Você tava na onda da galera Então você fala Cara será que eu vou fazer alguma coisa No meio artístico Porque eu não tô na onda da galera Porque eu só bebia Então eu não curtia a mesma droga Era uma parada minha E aí tem uma máxima Que a gente sempre fala De vocação e talento E a vocação Inclui tudo isso aí É você sair entrando No Projac E batendo de porta em porta Pra falar com os produtores de elenco E tá ali nas festas Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa Isso entra na vocação Entendeu? Na vocação não é só você dizer Tô aqui Quero ser visto Tem igual a menina Que foi Cora lá Fez na novela Entrou lá e falou Pô Vou abrir minha E tem uma máxima De que a Fabiana Carla Também você deve saber disso Dormiu na porta do Projac Fabiana Carla Dormiu na porta Grande comediante Grande atriz Dormiu na porta do Projac Até ser vista Três dias definhando Lá na porta do Projac Até que fala Vem cá filha Vem cá Mostra o que você sabe fazer Ela mostrou aí Foi assim E arrebentou Porque é uma grande comediante Uma grande artista E esse lance que você fala E essa é vocação De frequentar os roteiros Chegar nisso aí Na galera Onde acontece mesmo o movimento Eu tenho um amigo O grande sonho dele É fazer novela Ele saiu do Espírito Santo Foi para o Rio Para a busca desse sonho Nos primeiros anos Que ele estava lá Ele falou bem assim Cara eu tenho que ir Onde estão essas pessoas Só ir nas festas Não está adiantando Aí ele descobriu Que as pessoas Muita gente do Projac Eram budistas Ele falou Cara eu vou virar budista Eu fui budista por causa disso Eu não sabia dessa não Aí ele falou assim Vou virar budista E começou a frequentar A Isabela Garcia Muita gente É budista E o Namio Horengekyo Que eu dedico a minha vida A lei de causa e efeito Eu estudei Passei na prova Carmo da Laveca Que é meu amigo É budista Então foi através dele Que eu fui E eu morava Eu morava lá Em Jacarepaguá E eu ia nas reuniões budistas Em Ipanema Para fazer a social Eu falei Porra é a única coisa De eu poder chegar Já que eu não vou Que ninguém vai estar com droga Nem ninguém vai te Exatamente Ali a galera só está na paz Na boa Esse meu amigo Começou a frequentar Essas paradas Dos encontros budistas E estava começando A se entrosar Lá no meio Aí tinha uma época Era final de ano Ele ia voltar para Vitória Para passar as festas Finais de ano aqui Aí ele chegou lá Foi despedir da galera E falou Gente olha Muito obrigado Foi muito maravilhoso Conhecer vocês esse ano Estou indo para Vitória Um Feliz Natal A todos vocês Mandou um Feliz Natal Não é um budista Cara Aí ele deu É tudo diferente Não tem Natal Não tem enterro É totalmente diferente Essa cerimônia Sabe qual é a conclusão Que eu estou chegando agora Que na realidade Tem muitos atores E muitos artistas De um modo geral Que são como políticos Políticos que compram votos Para se eleger Atores e atrizes E artistas De um modo geral Eu tenho um nome para isso Carreirista Carreirista Se vendem Se vendem De alguma forma Tem que dar a perereca Tem que dar a bunda Tem que comer alguém Para poder se dar bem E as vezes Não é Porque se o cara Transa com homem Eu confirmo isso Não é porque o cara É gay É porque ele é carreirista Ele quer seguir Ele quer fazer sucesso Ele sabe que ele Fazendo aquilo ali Com o diretor Ele vai chegar lá Onde ele quer Pois é Tem pergunta da galera aí Tem gente curioso Querendo saber De algumas coisas E a Muniquete Está ali Munique Mentira Oi Tudo bem Toda arrumada Vamos comprar calça Para ela Que ela está com a calça Pega leve Pega leve Bem fofinha Que na verdade Estão querendo saber Da minissérie Capixaba Foi a primeira Minissérie Capixaba Por exemplo Se não sabe brincar Então não desce To play Ia ser passado no Youtube E de repente Não sei o que surgiu Foi para a rede TV Explica como é que foi isso daí Pois é A gente ia entrar nesse assunto Que a Superlegal É bom que a Munique Lembrou ali Você veio para o Espírito Santo Você veio desenvolver Uma escola de teatro Ensinar teatro Você já deu alguns cursos A galera fala muito bem de você Tem muita gente aí Que está fazendo os cursos com você E aí nesse curso Você fez essa minissérie Que você levou para a rede TV Foi E aí como é que está isso aí Como é que foi A apresentação disso Como foi o sucesso Assim como a Munique perguntou É uma curiosidade nossa também Eu estive aqui contigo Eu estava lançando a minissérie Era uma websérie E aí eu ia subir para o Youtube E entrou a pandemia E aí eu falei O que eu vou fazer no Youtube Se eu não tenho mais dinheiro Para impulsionar Não tenho dinheiro para nada E aí eu tinha uma reunião Com a galera lá da rede TV Com o Carone e tal E eles gostaram da ideia A pandemia tirou os programas da casa E aí pô A gente não tem nada para pôr Ninguém está pagando Sabe que programa local É paga para fazer Ninguém está pagando para fazer Vamos colocar a série E assim foi A série é de websérie Virou uma série 100% capixava Saiu matéria no UOL Saiu matéria em todos os lugares Carlos Veranay Faz a primeira série 100% capixava Por que 100% capixava? Apesar de eu ser carioca Porque todo o núcleo de atores Era daqui Entendeu? Tinha um convidado do Rio Que eu chamei para fazer um convidado Tem um personagem mais Qual a história? A história é uma família De um homem e uma mulher Um viúvo E uma separada Que junta uma família De 10 crianças 10 adolescentes Então ali tem essa família Um núcleo de 12 pessoas Com esse conflito entre os três O ex-marido da mulher Com o novo casamento O ex-marido Que no caso era o meu personagem Vinha do México Um ator canastrão mexicano Vinha do México Para tirar essa mulher Desse cara E mostrar um segredo Esse segredo Era que essa mulher Era alcoólatra E aí Que ela não poderia criar Aquelas cinco crianças Então era Meio que Esse conflito Dos três Fazia com que As dez crianças Que estavam envolvidas Nessa família Cada um tinha um conflito Uma se declara gay A outra vai para as drogas A outra Desiste De jogar futebol Enfim Tinha os conflitos Os adolescentes Então por que Que eu fiz Essa questão do team Do foco ser o team Porque eu entrei em contato Com a Netflix Antes E ela me falou Olha aqui A gente gosta muito De Elite Tudo team Elite Não sei se vocês viram Elite Que era a maior Série vista Da 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 Netflix E eu fiz Tentei fazer esse roteiro Só que o diferencial Desse roteiro Foi o seguinte Eu Como você sabe Que aqui a cultura é diferente É difícil E aí essa galera Que ia para o Rio Para o São Paulo Para fazer workshops Com os atores Com os diretores de lá Eu falei Galera Eu estou aqui Não precisa vocês pagarem Um hotel Para ir para o Rio Para São Paulo Para poder fazer um workshop Vamos fazer um workshop Comigo Muita gente era iniciante Não estava nem Não tinha nem feito Nada de teatro Vamos fazer uns workshops Comigo Dali a gente vai E vai para frente da câmera E vamos filmar Durante cinco dias E vai sair seis episódios De 30 minutos E assim foi feito Saiu esses seis episódios De 30 minutos E a série está no ar Lá no YouTube Da RedeTV Me vê uma ideia Aqui na cabeça Você aproveita Os talentos artísticos Dessa habilidade De criar o personagem Desenvolver Você tem uma sacação Muito boa De criar enredo Isso que eu ia falar Você inventa Os enredos bons Foi um grande desafio Para mim Que é do Tami Por exemplo Trans Eu tinha a peça E aí eu só trans Formei Literalmente Trans Formei Essa não Quando eu vi Porque a série Que eu fiz aqui Todo mundo tinha que pagar Para fazer Exatamente como A pessoa sai daqui Para pagar Porque ela pagava Meio que pelos workshops Que daria Culminava na série E aí eu falei Putz Tem 87 pessoas Falei Como eu vou escrever Personagem Com 87 personagens Todo mundo pagando A mesma coisa Com todo mundo falando Com todo mundo Tendo o mesmo destaque Foi loucura Eu fiquei um mês Louco Parei Sentei Falei Vai sair Vai sair O que você faz Sua habilidade Eu sou modelo E você Eu sou agente de modelo E você Eu sou mãe de família E você Assim eu fui Eu botei os personagens Mais próximos deles E fui escrevendo E fui fazendo um núcleo Que se entrelaçava no outro E a série foi Que eu imaginei Essa coisa Essa habilidade dele Criar em Ridos Lá vem Que ele seria bom Para criar um trote Para quem? Eu pensei De a gente pegar E dar trote Em pessoas de podcast também A gente tem o nosso amigo Héquio Ferreira Que está com um podcast Que está muito legal Aquele cara podcast Aquele cast E eu imaginei De ele dar um trote Convidando Para fazer um teste De elenco Ah, isso é bom Fazer um teste Esse cara Ele é um humorista Ele é um humorista Daqui do Espírito Santo Vou mandar o telefone dele Para você Você vai ligar para ele Está com o seu telefone aí? Estou Ele é humorista Aqui no Espírito Santo Tem um podcast também Ele já participou De alguns episódios De programas Do Tom Cavalcante Na Record Mas tem um problema Tem uma sacanagem com ele Ele não falava nada Ele não tinha fala Quando ele participou do Tom É o maior orgulho Da carreira dele Só que infelizmente Eu também participei Desse quadro lá do Curral As falas eram mais Para o Tiririca Para o Tirulipa E a gente Entrava lá Era como se fosse figurante Eu só participei uma vez Não quero mais não Fiquei figurante Aqui nessa porra Ele participou Para ele É o maior orgulho Da vida dele E o Tom Lá no Ceará Que eu fui fazer a série Agora Tinha os dois Que fizeram também A Titela Mandar um abraço Para o Titela E para o Ciro Santos Que é meu amigo Vamos pensar em alguém Do Ceará Que você está dirigindo Um especial de comédia Que vai acontecer Um episódio Que vai ter aqui No Espírito Santo Pode ser o Ciro Santos Que todo mundo conhece Ele conhece? Com certeza conheço O Ciro Santos O Ciro Santos é famosíssimo Ciro Santos é famosíssimo No Ceará Bota a Titela No meio também Titela E Ciro Santos Você disse que vai participar Eles estão fazendo um episódio Estão fazendo uma série Em vários estados E aqui O Tom Cavalcante Indicou ele O Tom Cavalcante Que indicou ele Aí no final Você dá uma sacaneada Põe a Netflix Que você acha Que vai para a Netflix E tal Uma série de humor Para a Netflix Só que aí É com o Ciro Santos E Titela Que estão viajando o Brasil Aí aqui No Espírito Santo O Tom Cavalcante Eles pediram um nome Então o Tom Cavalcante Indicou ele Só que aí no final Você dá uma sacaneada Mas eu estou vendo aqui Que tem um dos únicos vídeos Que tem você participando Você não tem fala nenhuma Você participava lá do curral Era o curral não Era o negócio do Da fazenda É o bof de elite O bof de elite O bof de elite Ele participou no curral também Aí você fala Tem algum vídeo seu De dramaturgia Que tenha fala Esse não tinha fala nenhuma Aí tu dá uma zoada nele Tá O telefone tá aí Não Você tem verificação aí no Instagram Mas por quê? Ele tem verificação Ele falou Ele com trinta e poucos mil seguidores Tem verificação no Instagram Quem? O Titela Ah, o Titela tem É E ele falou Eu não sei por que me deram aquela verificação Eu fui na praia com ele Ele falou Eu não sei por que me deram verificação Mas me deram Mas liga pro Reco Reco Ferreira O telefone tá no seu Qual o nome? Reco Ferreira Mas ele é o quê? Lá do Ceará? Não, ele é daqui Ele é aqui do Espírito Santo Ah, tá Você vai dizer que vai fazer uma série Com Titela e Ciro Santos E o Tom Cavalcante que indicou ele Vou salvar aqui O Tom Cavalcante que indicou ele Agora tem que ligar Tem que ligar e botar no Viva Voz Eu tô no meio de um caos um Que ele falou Você disse Cara, é urgente É questão de Falei, então Beleza, irmão Fica pra próxima então Boa sorte Sucesso É Bota aí pra ele Consegue me passar um contato De humorista do Espírito Santo? Ah Vamos ver Tá mandando mesmo? Olha aí Calma aí, não sei Ele vai cancelar a parada lá Pra fazer, viz A vontade dele é grande demais Ele é cartunista Deixa eu dar uma pausa aqui Achei que foi certo Caiu Pode me ligar Liga, liga Liga no ele Liga lá Liga agora Aí bota no Viva Voz Aí bota no Viva Voz Oi, Rai Rekio, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Rekio? Desculpa te atrapalhar aí, meu amigo Mas é que era urgente Eu tô fechando o elenco aqui É pra uma série da Netflix Você tem... Você tá com disponibilidade pra falar? Eu vou demorar um pouquinho Pode falar, pode falar Tá bom Deixa eu te falar alguma coisa Eu tô em busca de atores, né? E eu queria fazer essa diversificação aí do Brasil, né? Do elenco brasileiro e tal Eu já tô com dois atores do Ceará Que é o Titela e o Ciro Santos Não sei se você conhece Conheço Claro Não conheço o Titela O Ciro não Pois é Eu conheço o Jaderson O Titela e o Ciro Na verdade o Titela foi quem te indicou, né? Ele falou que você participou lá Ah, é legal É, eu também vi algumas coisas lá no Tom Que você fez e tal E aí essa série Ela vai falar sobre isso Humoristas brasileiros Que fazem a diferença aqui no Brasil E aí eu queria saber de você Se eu dei uma olhada lá no teu portfólio Dei uma olhada lá no seu Instagram No material Mas você tem alguma coisa Que você consiga me mostrar Que você tem a fala Que você consiga falar É, uma dramaturgia bacana Com um texto legal Você tem algum Você tem como me enviar isso? Cara, tem algumas imagens De teatro É, de esquetes Né, do teatro, enfim Tem algumas ações Que eu fiz de publicidade É, com personagem mesmo Que eu tive que montar Pra marca Deixa eu ver O que eu tenho mais pra você Cara É, porque na verdade A gente tá falando de audiovisual Né, se você mandar teatro De repente algo Congestual E aí eu acho que não funciona Sim, sim Não, mas só pra você ter uma ideia É É porque no Tom Realmente eu quase não tinha fala Pois é, eu vi lá Então Apesar de ter sido um dos Eu colaborava com o roteiro de lá, né Então Mas eu mesmo não tinha fala É Deixa eu ver Eu posso preparar o material pra você, cara Tenho alguma coisa aqui pra te mostrar Você tem Então, é porque Aí sim Você vai no texto que você quiser No texto que for mais Acessível pra você Bacana pra você falar Mas sempre na pegada do humor Se você não tiver interesse Se você não tiver interesse Tá, você consegue me dar Tá, mas ele falou que você precisa Porque aí eu separo pra você Porque aqui eu tenho vários vídeos De várias ações, né Enfim Tanto de show de comédia Quanto de sketch teatral Que eu te falei Bacana Tem também Então, dentro desses Ações publicitárias que eu fiz aqui Então tem umas coisas diversificadas E a publicidade você faz com humor Né Dentro Sim Tá Mas Os vídeos você conseguiria me fazer Alguma coisa assim Muito rapidinho Me mandar De comédia De humor rápido Sagaz Com piadas Preciso separar aqui Preciso ver o que eu tenho aqui Pra te mostrar Tá bom Porque tem muita coisa Que é mais corporal, né Tem com trilha Com trilha de fundo Tem umas coisas que são mais Enfim A pessoa tem que assistir Pra entender É uma coisa tão exemplo Tick tock Que a pessoa dança E já acha engraçado Então tem umas coisas Que eu preciso separar Pra te mandar Mas eu tenho sim Tem material aqui Tá bom Agora eu vou te pedir um favor Assim Porque eu tô com um produtor Aqui do meu lado E na verdade Ele não tá meio Sei lá Não sei Acho que ele queria ver Algo mais seu Você tem como me contar Uma piada de prontidão? Cara É horrível Fazer isso Eu tenho vídeo De stand-up No YouTube Porque contar Piada de prontidão Assim É horrível É igual contar piada Sem pateia É muito ruim Porque você não tá vendo A minha expressão facial Você não tá vendo nada Pô cara Mas assim Ele tá aqui me pedindo Eu não sei o que eu faço Ele quer Que quer uma piada Você não tem algo rápido Assim que você consiga fazer? Não funciona Cara Carlos Desculpa Não funciona Eu te mando o link De verdade Mas não funciona Entendi Tá bom É porque ele queria ouvir Na verdade Ele queria sentir Como é que é sua pegada Seu tempo de comédia Entendi Ele queria sacar isso Só pra ele Mas você tem Oi Oi Hank Tá me ouvindo? Oi Perdão Tava me ligando aqui É que ele queria sacar Até o tempo de comédia Porque ele queria algo bem diferente Ele não queria algo Que já tem na Netflix Algo muito igual A todo mundo não Por isso que você não tem Nada que você consiga fazer De prontidão É só pra ele ouvir aqui Eu botei no Viva Voz Não Exatamente O diferente vai ser Que eu vou te mandar Vou te mandar pelo Whatsapp aqui Tá Porque na verdade É completamente diferente Eu te mandar um vídeo E fazer uma piada Aqui no seco pra você Porque Lá eu sei que funciona Tanto que me contrataram Aqui pra você Sabe Eu posso fazer de um jeito Que não vai ser legal Porque eu tô por telefone Não Entendi Não, não Perfeito Não, perfeito Perfeito Talvez ele Produtor E ele tá aqui do meu lado Realmente me pedindo Deixa eu te perguntar uma coisa Você conhece algum Outro humorista Que você indica Aí do Espírito Santo? Claro Espírito Santo tem Tem o Tonho dos Coros Ah é? Tonho dos Coros Você conhece o produtor? Pera aí Vou passar pro meu produtor aqui Claro Eu pensei que você Não ia me indicar Se você não me indicar Você ia se fuder Se eu fiz de uma erva E você achou Que eu não sabia Que era você Ah não sabia não Você não sabia não Fábio Sabia não Sabia não O cara pode usar Até o currículo Você acha Você acha Que eu ia fazer Uma piada por telefone Você acha De verdade Você acha Você já estava preocupado Em perder a vaga Eu entendi Eu entendi Mas o melhor Olha só Eu sabia tanto Que era você Que eu ia falar Olha só Tem um aqui Que está começando E é de sacanear Eu sabia que você Estava falando de fundo Você e Fábio Flores Eu falei Não Truby Vamos 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 Render o bloco Fala com o Fábio aqui O O O Ré Na verdade Tudo isso aqui Foi uma ação De marketing Para você fazer Uma promoção Do seu podcast Fala o endereço Dele aí Fala onde as pessoas Diz aí Acessem aí Pessoal Aquele cara Podcast No Youtube Pelo amor de Deus Porque tem só Eu e minha mãe Acessando Pronto Já fez a piada Exatamente Já ia ganhar o papel Até que apareceu Já ia ganhar o papel Valeu então cara Sucesso aí Diga Fábio Vou fazer a piada Do Do Como é que é Do aeroporto Com gestos Por telefone é ótimo Um clássico Do amor do Espírito Santo Valeu Mas o melhor O melhor foi você Confessar para o Carlos Veranay Que está aqui Dando entrevista Para a gente Que você não tinha Fala dos programas Do toque Ela foi o melhor Ali foi o terror Da humildade Que eu também Eu também fiz o curral E eu não tinha fala Eu ficava puto Eu digo Só vou fazer essa vez Eu não vou mais não E sabe o que é pior Sabe o que é pior É que muitas vezes O roteiro era meu E eu tinha fala No roteiro Então isso vai dar Um corte aqui O humorista Fala que deu o roteiro Para o Tom Cavalcante E o Tom Cavalcante Lima ou ele de além Exatamente Exatamente É isso aí Um abraço meu irmão Valeu Grande criação De um roteiro Ele envolveu o cara Ele falou Eu já sabia Sabia o cacete Sabia porra nenhuma O cara parou Uma reunião Para poder falar Ele parou o calcete Sabia porra nenhuma Você foi bem Para caramba É um autor Sensacional É outro nível Você é novo para mim Vou para essa área agora Carlos A gente está muito feliz Que você esteja aqui Tem mais perguntas aí Monique? Tem mais alguma coisa ou não? Aquela pergunta De lascar agora Ah então A pergunta vai ser minha Então Então vai Monique Vai lá Vamos lá Mais uma pergunta Da Monique Para a gente chegar aqui Carlos Oi Com tantas cenas Com tantos beijos E amassos Que eu vi Você falando aqui Que a pegada É forte Quero saber Particularmente Teve um beijo Que foi mais desagradável Seja aquele sabor Aquele aromazinho Aquele Que você Tinha mau álito O cara tinha mau álito A mulher tinha mau álito Mas eu quero o nome Do ator Ah Do atriz Não Espera aí Mas olha só Você nunca deu beijo gay Na televisão Não O ator Atriz O beijo mais gay Que teve aí Foi do Gil Foi É o beijo melhor Do Big Brother Foi do Gil Mas assim Tinha atriz A pergunta dela é o seguinte Tinha atriz Com mau álito Cara eu não peguei não Sinceramente Eu poderia render aqui Mas não peguei não Essas duas meninas mesmo Que eu fiz Esse quadrilátero aí Que era a Débora E a Mariana Super cheirosinhas Nossa E eu fiz o teste com elas Além de a gente fazer novela A gente faz o teste Às vezes com as atrizes E aí o teste Muitas vezes Tem cena de beijo Mas que você não faça novela Às vezes o teste é com elas Vou te falar uma coisa Eu beijei o Ciro Santos Beijou? É Ele como mulher E cena Não ele de mulher Claro né Ele de mulher Na Escolinha do Gugu Tem essa cena Eu de Tonho dos Curos Ele fez uma outra personagem Ele tem várias personagens Mas ele tem uma que é muito famosa E ele fez uma outra personagem Que é uma bem feia Aí ele entrava na Escolinha Tem essa cena no YouTube Até recortei uma vez E mandei pra ele Ele riu pra caramba E o Tonho Ela se apaixonava pelo Tonho E o Tonho foi lá e deu um beijo Selinho Mas foi um selinho Bacana pra caramba Eu dei caramba O Tonho fazer isso O Tonho é mais macho do que eu Não pode não Mas se tivesse que fazer também Eu faria Respirava fundo e faria Porque a gente é ator pra isso O show tem que continuar Muito bem Tem outra pergunta Ah então vamos lá No seu curso Que nós sabemos Que você dá aula Que você dá curso Você dá essa aula? O interesse é meu tá? A aula do beijo? A aula do beijo O interesse é meu tá? É seu? É meu interesse Não a aula do beijo Exatamente não Mas tem a aula do nu Eu acho que eu tô gostando Tá começando a ficar melhor Essa aula Na Cal a gente tem uma aula Que a gente se prepara Pro terceiro período Geralmente é no terceiro A gente entra pro primeiro A próxima aula você me escreve Tá por favor Tá bom Te escrevo Aí tem essa aula Que a gente faz Essa aula geralmente Com um professor de direção Ali a gente faz Pra poder entender Que o ator Tá desnudo pro palco Ele não pode entrar no palco Com medo Sem concentração e tal Então na verdade Não existe sexualidade Nem sensualidade nessa história É só pra você entender Que você quando entra no palco É outra parada É outra energia E você tá desnudo Pra aquele personagem Que você tá Deixa eu fazer uma pergunta Agora pra Monique Já que a gente falou assim Aqui Do beijo grego Você já deu uma linguadinha Na costura Monique Alguma vez? Já Com certeza Se não for aceitar a linguadinha Nem me chama pro café Tem que tirar pro vinho Rapaz A gente falando aqui De calma O cara mete um beijo grego Na costura Monique tá casada Monique Tô solteira Com certeza Anota o telefone Anota o telefone Que da rede do estúdio Ela tem um véi Que pega ela E ela esconde da gente Porque diz que eu e João A gente conhece o véi Entendeu? Então ela esconde o véi Aí ela manda foto Na mão do véi Pra dizer que a gente sabe A mão do véi Pra dizer que a gente sabe Quem é o véi Não é João? Eu digo Vai te lascar rapaz Eu quero ver a cara do véi Pra ver se é mais velho Não Detalhe que eles não sabem Se é velho ou velha O bom é que tá pegando direitinho Mas tô solteira Faz propaganda Monique Se você dá uma linguada Na costura Mas tô solteira Gente tá vendo? Não tá nenhum problema aqui Solteira Agora que a gente sabe Que a linguada vai na costura Quando apresentar o véi Não é João? A gente vai na Vai direto É igual o Lívio Andrade Que ele namorou Eu quero continuar com a minha pergunta Tá? Tá vamos lá Posso? Pode Eu vi que você movimentou A pergunta toda é minha O interesse é só meu Eu vi que você se movimentou Gesticulou bastante Detalhe que o podcast é meu Mas todo convidado senta aqui Ele passou direto Eu vi que tem uma aliança Eu quero saber dela Ai meu Deus do céu Essa aliança foi agora Há pouco Com Cacado cara Que bacana Eu vi as fotos Eu não botei foto Não mas as fotos de vocês Bonita aliança Bonita aliança De vocês Uma peça bonita Eu acabei Foi Tem duas semanas Que a gente trocou essa aliança Só que a gente ainda não postou Porque a gente tá esperando Num lugar legal Eu vi foto de vocês Acho um casal bacana Bonito Legal Então é o que eu te falei Eu tenho essa questão De no início A gente não poder falar Que a gente era homossexual Mas agora eu caguei Porque eu vivo Eu pago minhas contas Ninguém paga minha conta E eu A gente tá sete anos juntos Feliz Felizes da vida E isso que importa Sete anos é um ano complicado Você sabe né Mas já vai passar já em agosto Vai passar já É um ano complicado Um ano de pandemia E o Fernando é capixaba? É carioca? O Fernando é mineiro Morou aqui dez anos Conheci ele no Rio E me trouxe pra cá de novo Olha que legal Bacana Cara Não Não Cara não Não acabou não 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 agora Eu quero Gente eu quero sair do assunto pessoal Porque vocês voltam a pergunta pra cá Eu não quero Eu quero falar agora só dele Eu vou voltar agora Para o assunto sério agora Carlos Tá vamos lá Vamos Antes da web Da web série Você deu aula no teatro Por um ano No colégio muito conceituado Que é o São José Aqui A tradição do nosso estado Na época você apresentou Três peças E me fala um pouco Como que foi Porque esse colégio Não tem aula de teatro Só numa outra escola Num outro colégio próximo Que tem aula Como que foi Implantar essas aulas Esse curso Apresentar E depois não seguir Eu quero saber Como que foi isso Bacana Difícil Porque era um colégio São José É um colégio muito tradicional São José Católico Pastólico Romano E eu fui convidado Aliás por isso Que eu Eu já tinha vindo aqui Eu morava Em algum Mas não em Vila Velha E aí eu A menina me ligou Eu tava em São Paulo Você quer vir Dar aula no São José E aí eu perguntei Pesquisei São José Católico Pastólico Romano Como é que eu vou dar aula De teatro Num colégio Que não aceita nada Por exemplo Eu fiz escolinha Do professor Raimundo Só pra você ter Uma das peças Que eu fiz Foi escolinha Do professor Raimundo Eu não podia botar Seu Peru Eu tinha que botar Seu Gluglu Você poderia ter botado Seu 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 Zé Sem Osso Seu Zé Sem Osso Pronto É que é o nome Que eu criei Seu membro Esse nome Zé Sem Osso Eu criei Esse apelido Pra poder contar Uma piada na Record Você acredita Numa porra dessa Eu criei dois apelidos Eu criei o Zé Sem Osso E criei o Orifício Circular Corrugado Eu criei Porque eu não podia falar Nem fiofó Nem pinto Nem bigolim Nadinho Eu levava os apelidos Tudinho Não podia Eu disse Eu vou criar um Aí criei Orifício Circular Corrugado Funcionou Aí quando foi Uns dois anos depois Aí precisou do pinto Eu disse Zé Sem Osso Pronto Funcionou Até hoje Eu uso nas minhas piadas Você não pode falar Pinto De noite Mas você pode mostrar Corpos de uma chacina Na hora do almoço Exatamente Não tem critério A TV brasileira É uma hipocrisia E aí Respondendo Munique Aí as três peças Foram bacanas Mas eles só queriam Em comemoração Dos 60 anos E aí foi 2018 Isso Eu falei O que eu vou fazer Eu dava aula Em outro colégio Fiquei no colégio Praia da Costa Que era um outro colégio E em 2019 Eu fiz a série E aí eu fui Fui indo Falei Não vou continuar Aqui Hoje eu apresento Um programa na Rede TV Como que você sentiu Como que foi Esse um ano Lá na escola Você sentiu Que isso poderia Voltar com o tempo Ah senti Como que foi Porque os pais Eu dou aula de teatro Pra criança E eu sempre falo Que independente Se a criança Quiser seguir Ou não a carreira É uma sociabilização Muito diferente Você fica pronto Qual o benefício Do teatro Pra criança Você fica pronto Pra vida Você tem opinião Formada Mais formada Do que Enfim Você tira Sua timidez Você tá mais Mais pronto Pra vida Porque você tira Ali qualquer amarra Que você possa ter Dentro da sua Criação de casa Eu acho que O fato principal É a timidez Porque a maioria Das crianças Dessa geração São tímidas demais E o teatro Ajuda muito A tirar essa timidez Exatamente Eu tinha uma dificuldade Muito grande Eu não fazia Pergunta pro professor Com vergonha De levantar o dedo Pra falar Foi fazendo teatro Que eu peguei assim Eu construí um personagem Pra mim mesmo E tal E aí eu me via Com segurança Pra perguntar Pra poder apresentar Um trabalho Quando tinha que apresentar Os trabalhos As matérias E eu dou aula Pra quem tá querendo Virar influenciador digital Também Mídia digital Às vezes não consegue Botar a câmera aqui E falar naturalmente E é exatamente isso É você no início Começar a criar um personagem E depois aquele personagem Virar você mesmo Entendeu? Depois aquele personagem Virar você mesmo Mas o principal É tirar a timidez Da criança E você começar A ter uma opinião formada O teatro Ele é um benefício Pra qualquer pessoa Mas pra criança Mais ainda Porque a criança Já cresce Sabendo o que ela quer E mais Teatro na terceira idade Também é um negócio Muito legal Muito legal Mas aí são outros benefícios Nesse final aqui No oferecimento Do Café Cafuso No oferecimento Do Café Cafuso Vamos lá No oferecimento Do Café Cafuso O cara tirou a marca Na hora Que eu ia falar Do Café Cafuso A gente Eu queria fazer Uma pergunta Pra você Pra gente poder chegar Nessa parte final Que na realidade São duas perguntas O que é que te faz Feliz E o que te deixa triste Até beber água O que me faz feliz É continuar trabalhando E ter uma família Sólida E isso me faz feliz Minha família É eu Meu marido E minha cachorra Qual raça? Labradora Virou amigo de Fábio E meu também Porque eu sou apaixonado Por labrador Eu tive um labrador Maravilhoso Que era Zulu Que era uma piada Que eu contava Que era muito famosa E eu ganhei Um labrador preto Aí eu botei o apelido Dele de Zulu Porque a piada Era contra o preconceito E era maravilhosa E esse cachorro lindo E olha que história Esse cachorro A gente mudou Pra apartamento E aí não podia mais criar ele Porque ele era um monstro De grande E a gente doou Minha esposa doou Esse cachorro Pra duas crianças Irmãos Que moravam Numa escola Perto da farmácia dela Ela doou o cachorro Pra as crianças E aí Dois anos Três anos depois Eu fui gravar Com o irmão Dessas crianças Sem saber que era Irmão dessas crianças Fui gravar de tonho Uma matéria Pra TV Gazeta Aqui na época Que eu trabalhava E quando eu cheguei Era um sítio Em Cariacica Quando eu cheguei Esse vídeo Inclusive É o vídeo mais Visualizado No meu canal Que é um vídeo De um menino Que faz aqueles Ginetes de rodeio Tem quase Três milhões De acessos E aí Pra você ver A energia Do cachorro Como é Fui gravar Com esse menino Lá Quando eu tô gravando Eu vi aquele cachorro Preto Vindo lá do lago Quando ele me viu Ele veio direto Eu tava vestido De tonho E geralmente Eu chegava em casa Vestido de tonho Ele me via Vestido de tonho Mas acho que é o cheiro Não era Então ele veio Fábio Ele pulou em cima De mim Meteu as patas Que sujou a camisa A roupa do tonho Todinha E eu abracei ele Zulu Chegou meio arrepio Cachorro é um negócio Muito louco E cara Eu fiquei Os meninos Que tinham ganhado Cachorro Eram irmãos Desse menino Jorginho do Cajueiro E cara O vídeo viralizou E por energia Do Zulu Que já deve ter partido Mas porque tem Muitos anos isso Mas o cachorro O labrador É maravilhoso Maravilhoso Antes de eu falar Do que me deixa triste Pra você ter uma ideia Três dias atrás Eu comi alguma coisa Me fez mal E aí Fernando tava dormindo Eu fui no banheiro Comecei a vomitar E o meu quarto Pro banheiro Porque eu não fui No banheiro do quarto Eu fui no outro banheiro E aí Ficou longe E ela percebendo Que eu tava passando mal Ela ficou Na cama Pra ele acordar Eu vomitei a segunda vez Ela não conseguiu Fazer ele acordar De repente ele acordou Porque eu não queria Que ele acordasse Era de manhã Seis horas da manhã E ela fazendo Tipo Ó Ele tá passando mal Sabe Era meio isso Cara Muito louco Eles são Eles são muito inteligentes Muita inteligência Agora o que me deixa triste Putz Estamos num mundo Cheio de tristezas Cheio de coisa Mas eu acho que Eu vou falar pessoal O que me deixa triste É a pessoa A outra pessoa Julgar Antes de chegar Pra conversar A gente falou A gente falou tanto De julgamentos Aqui Tipo Ah Eu não fui com a sua cara Vou julgar que você é isso Ou aquilo Pô Chega e conversa Pergunta se eu sou isso Ou aquilo Acho que isso me deixa triste É mais fácil Você vê que alguém Falou de você Sem ter embasamento Sem ter nada Por mais que a gente Esteja propenso a isso Por ser artista Eu não sei porque As pessoas ainda são assim Porque as pessoas Que assistiram Por exemplo Big Brother Perceberam que ganhou Quem foi verdade Quem falou a verdade Quem nunca falou Nas costas dos outros Quem sempre falou na frente Quem sempre tirou Satisfação Quando achava Que a coisa estava errada A Juliette Ela ia lá e perguntava Olha você falou isso de mim Então vamos conversar aqui Senta aqui Ganhou isso Ganhou o amor Até o Gil Que era maravilhoso Eu sou apaixonado pelo Gil O Gil pra mim Um dos maiores personagens De todos os Big Brothers E o Gil Ele tinha esse problema também De falar por trás E depois na frente Falar outra coisa E as pessoas julgaram isso Tiraram ele de lá Por isso Os motivos Os lances De maneira geral É fácil julgar os outros É muito mais fácil Você imaginar O que pode estar passando Na cabeça da pessoa Que aí você É você com você mesmo Você leva esse julgamento Você não se expõe Com a pessoa que você está julgando Ao passo que Resolver as coisas A pratos limpos É Muito mais fácil Dá trabalho Dá trabalho Porque você se expõe Se a pessoa não recebe bem Você pelo menos falou Você não morre de câncer Mas é o trabalho De você se colocar Colocar bem Administrar bem as relações Sim Como era o Gilete Por exemplo Na nossa relação aqui Do programa Eu quando eu noto Alguma coisa assim Eu falo Cara Eu acho que não vai ser Por esse caminho Eu não vou falar pra você Pra galera Do grupo Eu não vou falar Com os outros meus amigos De outros lugares Cara Se eu tenho uma diferença Com você Eu vou conversar com você O tempo que precisar Igual ontem A gente conversou Quarenta minutos Quase meia noite A gente ficou conversando No telefone Pra resolver uma coisa As coisas daqui Do programa Porque eu não vou dormir Com mal estar E nem vou arrastar Uma situação ruim Tudo que De bom ou ruim Que o Rossini Ou que as pessoas Se relacionam comigo Vão saber ou não saber Pela minha frente Pelas minhas costas Dificilmente Mas é desgastante Porque em algum momento A pessoa pode achar Não, mas é isso Pô, o cara tá criando o caso Não, mas É muito melhor A gente ter essa leveza Saber que você disse Tudo que você queria Mas sempre usando De muita Você tem que usar Muita de Sensibilidade Psicologia mesmo Sensibilidade Pra você não ferir Também a pessoa Com o seu jeito de dizer Que as vezes O nosso jeito de dizer Machuca também Porque as nossas palavras Machucam Dá trabalho Cara, mas é o melhor caminho Não tem caminho Melhor que não seja Você lidar com Com essa exposição Eu acho que Eu chamo a verdade Cara, você tá com problema comigo Me chama de filho da mãe Me chama, me xinga Mas não fica falando De mim pelas costas Porque uma bola de neve Vai levando a pessoa E tal, aquilo ali Chega no ouvido De uma pessoa Que eu sou isso Que eu sou mau caráter E não é isso As vezes você ficou Como acontece Já aconteceu uma vez comigo Só porque eu não repostei Uma amiga tava Criando um programa E eu não repostei Porque, ah, então Não é minha amiga Aí foi levando Não, ele é falso Ele é mau isso Ele é mau Aí chega no ouvido Do outro Que é mau caráter Aí é foda Porque você não repostou Porque você tá ali Fazendo mil coisas Esqueceu de repostar O programa da amiga Você não sabe o que tá acontecendo Na tua vida, né irmão Você tá do outro lado Fazendo uma coisa E aí o fogo no parquinho Eu fiquei muito chateado Com o Gil Saído no quarto lugar Porque o cara se mostrou Eu também achei que o Gil Devia ir pra final Motou a cara lá Mas aí eu também Me deixa triste A polarização que o Brasil Se encontra hoje Porque o fora Gil Que os administradores Da Juliette fez Foi muito Também achei errado Baixo nível Também achei errado Também achei errado Então fora Gil Mas não foi a Juliette Não foram os administradores Eu sou só ela Eu botava Cactus Em todos eles Cactus Que eu botava Cactus Em todos eles E assumia a conta Porque eles são capazes Os barcos que estão Administrando ali Eles pensaram Em um milhão e meio Também não concordei com isso Ela ia ganhar Ele só ia querer De qualquer forma Ela ganharia com ele Sem ele De qualquer forma Ela ganharia Então assim Isso é baixo É vil Então o negócio Que você falou aí Que é muito verdade Que é surpreendente Dessa coisa da bola de neve Uma coisinha Que você deixa de falar Ou que fala Atravessado Isso cresce de um jeito Contar uma história Aconteceu dentro de uma escola Eu era professor De uma faculdade No curso de pedagogia E eu estava orientando As alunas Na última disciplina Com uma disciplina De estágio supervisionado Elas vão para uma escola Estagiar Chegaram lá E elas falaram o seguinte Olha Professor Está acontecendo uma coisa estranha Por que? Tem um menino lá Menino na creche Toda vez que ele pega Os desenhos para fazer Ele faz uns desenhos Com um lápis preto Uns traços fortes Uma coisa estranha Eu estou achando Que esse menino Tem problema E não sei o que Aí eu falei E vocês fizeram o que? Não A gente falou com a professora Regente da sala E a professora Regente da sala O que ela fez? Aí ela foi e falou Com a pedagoga Falou Olha Esse menino Está sofrendo Algum tipo de violência Vamos saber o que é Aí o que a pedagoga fez? Vamos falar com a diretora A diretora olhou os desenhos Aqueles desenhos pretos Aqueles traços fortes Ela pensou O que a gente faz? Esse menino provavelmente Está sendo violentado em casa Gente Isso é um absurdo A gente tem que chamar Os pais dele aqui Chamaram os pais do menino Na escola Na hora que os pais do menino chegaram Falaram assim O que está acontecendo com o seu filho? Olha só Os desenhos pretos Essas cores Esses traços pesados Tudo preto Esse menino está vivendo Um luto interno Qual é o drama Que a sua família está vivendo hoje? Não Na sua família não tem drama É um relacionamento bom Ele é respeitado A gente se respeita Aqui em casa não acontece nada Isso acontece na escola Eu quero saber o que é Aí a gente pegaram Foram chamar o menino Chamaram o menininho Pequenininho Falaram assim Vem cá Todo jeito Por que os seus desenhos Sempre são com lápis preto Esses traços fortes Ah tia É porque eu sou o menor da sala Quando a senhora dá os lápis Eles pegam os coloridos Só sobe o preto pra mim Olha a bola de ideia Até de ser violentado Em casa o menino Viu a hipótese Mas uma professora Cai numa Não, acho que esse menino É racista Ele não gosta de preto Mil coisas podem surgir Por causa de um lápis preto É isso que eu falo E numa conversa você resolve Era só ir no interessado Só ir no interessado Que era criança Chega na criança Pergunta pra criança E eles deram uma volta imensa Cara, é isso O Fábio me fez lembrar uma história Uma vez que a gente viveu juntos Num projeto que a gente tem Nas escolas Eu e o Fábio E a gente foi fazer uma palestra Numa escola em Vila Velha E tinha uma menina lá Muito linda Muito bonita E a menina A gente percebeu Que ela já tinha tentado suicídio Ela tava com as blusas No calor E ela tava de blusas E aí a gente No intervalo Entra a minha palestra de Fábio A gente foi conversar com ela E a gente descobriu Que ela Era assim Problemática demais A menina Filha de pais separados E morava com uma madracha E tal E cara A diretora contou a história Pra gente E a gente Na mesma hora Ligamos pra um amigo nosso O Anthony Oliver Que é cabeleireiro E tal E trabalha com modelos E manequins Foi isso aí Lá de Cariacica Maravilhoso Gente finíssima E o Anthony Deu a maior força Não vou fazer ela Trazer ela aqui Vou fazer o cabelo dela Fazer umas fotos Fazer um trabalho com ela Rapaz A menina Assim mudou a vida da menina A madracha da menina Me ligou Uma semana depois Agradecendo E tal Essa coisa toda Às vezes é só uma oportunidade Eu tô contando isso Porque a gente viveu isso Várias vezes Eu e o Fábio E assim Você vive isso agora Porque você é professor de teatro Também E aí você muda a vida De muitas crianças dessas Com o teu trabalho Com a arte Pra que as pessoas valorizem a arte Valorizem o teatro Valorizem a arte De um modo geral Porque a arte salva vidas E a gente viu isso Em várias palestras Que a gente fez Nas escolas públicas No estado inteiro A gente rodou esse estado Praticamente inteiro Eu e o Fábio E o Ré Que também participou com a gente E cara É fenomenal A gente pode transformar vidas Assim como a arte Transformou a nossa vida As nossas vidas aqui A arte também pode transformar A vida dessas crianças Que o Fábio acabou de citar E que eu acabei de citar Que fica o recado Para os pais aqui Que a primeira coisa Que os pais tiram É do teatro Por falta de grana Falta de alguma coisa Ou do balé Ou de nada A arte é transformadora Balé, teatro, música Qualquer forma de arte Cultura Vai fazer com que ele fique Empenhado naquilo Que ele está fazendo E esqueça o mundo Sei lá Se ele vive no mundo das drogas Ou qualquer outro mundo A arte transforma Eu acho que é isso A cultura Cara, parabéns Obrigado Carlos Veranay Por gentileza Sigam esse cara No Instagram Carlos É Carlos Veranay Com Y Vera H N-N-A-Y Veranay Sigam esse cara Me sigam Arroba Tonho dos Curos Arroba Rocine Macedo São dois Instagrams O Fábio também Pode me seguir No Arroba O Fábio Flores Arroba O Fábio Flores Sempre com Grandes questões Filosóficas Para você começar o dia Pensando Em questões Que vão mudar Sua vida E você de casa Muito obrigado Pela audiência Você que está assistindo a gente Através do Youtube Por gentileza Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Que é muito importante Para a gente Deixe também o seu comentário Sobre o papo maravilhoso Aqui com Carlos Veranay Seja feliz logo Nunca esqueça disso Abraço Até mais ver Se inscreva no canal